O seminário tem por finalidade levar a debate a distinção entre consumidor e investidor, crédito imobiliário e proteção do consumidor adimplente. Para compor a mesa de abertura, convidamos a Excelentíssima Senhora Presidente do Superior Tribunal de Justiça, Ministra Laurita Vaz. O Excelentíssimo Senhor Vice-Presidente do Superior Tribunal de Justiça, Ministro Humberto Martins. A Presidente da Associação Nacional do Ministério Público do Consumidor, promotora de justiça, Alessandra Garcia Marques. O Vice-Presidente da Câmara Brasileira da Indústria da Construção, Adalberto Valadão. O Superintendente Nacional do Consultivo da Caixa Econômica Federal, Dr. Griecos Loureiro. A Presidente do Instituto Brasileiro de Política e Direito do Consumidor, doutora Amanda Flávio de Oliveira. O Presidente da Associação de Dirigentes de Empresas do Mercado Imobiliário, Sr. Cláudio Ermolim. O Presidente do Sindicato da Habitação, Sr. Flávio Amari. E o Presidente do Instituto Justiça e Cidadania, Tiago Salles. Nesse momento, assistiremos um vídeo de boas-vindas. Em junho de 2017, representantes do setor imobiliário se reuniram pela primeira vez neste mesmo auditório para discutir sobre a incorporação imobiliária. Um encontro como esse é uma oportunidade para fazer uma reflexão sobre os rumos da jurisprudência, para os jogadores entenderem melhor a lógica, a sistemática desse mercado tão complexo. Na ocasião, ministros do Superior Tribunal de Justiça, magistrados, advogados e empresários do ramo discutiram temas muito caros ao setor sobre a coordenação do ministro Luiz Felipe Salomão e do secretário nacional do consumidor, Arthur Rolo. Sucesso de público e com as inscrições rapidamente esgotadas, foi realizada a segunda edição do seminário, dessa vez no auditório da Emerge, no Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, também com a coordenação do ministro Luiz Felipe Salomão. E a ideia é justamente, a cada evento, a cada nova versão, irmos ampliando os debates para encontrarmos os pontos de dissidência, os pontos de convergência, para encontrarmos uma melhor baliza, um equilíbrio. Dada a sua importância, como o setor econômico que mais gera empregos no país, foi realizada mais uma edição do encontro, dessa vez para possibilitar a análise e a discussão dos efeitos da reforma trabalhista no âmbito da incorporação imobiliária, no final de 2017, no Tribunal Superior do Trabalho, em Brasília. Ao todo, mais de 1.800 pessoas participaram desses encontros. Hoje, o Superior Tribunal de Justiça, o Instituto Justiça e Cidadania, a Câmara Brasileira da Indústria da Construção, SEBIC, e o Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial, SENAI, dando continuidade a esse exitoso projeto, tem a honra de dizer Sejam bem-vindos ao 2º Seminário A Incorporação Imobiliária na Perspectiva do STJ, A Proteção do Consumidor Agradecemos a presença dos excelentíssimos senhores ministros, magistrados, promotores, procuradores, defensores, advogados, professores, servidores dos poderes judiciário, legislativo e executivo, bem como os estudantes aqui presentes. Nesse momento, com a palavra, a excelentíssima senhora presidente do Superior Tribunal de Justiça, ministra Laurita Vaz. Bom dia a todos. Cumprimento inicialmente os integrantes da mesa de abertura, deste seminário. Excelentíssimo ministro Humberto Machins, que é vice-presidente do Superior Tribunal de Justiça e do Conselho da Justiça Federal. E cumprimento aqui os ilustres ministros do Superior Tribunal de Justiça, que presentes, que brilhantam este seminário. Saúde ao ministro Luiz Felipe Salomão, um cumprimento especial, que é coordenador científico deste seminário, juntamente com o desembargador Werson Rego, do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro. Os ministros aqui também estavam aqui relacionados. Os ministros dessa corte, Antônio Carlos Ferreira, Moura Ribeiro, Ribeiro Dantas, ministro Antônio Saldanha, Palheiro. Acho que não deixei nenhum sem nominados. Eu saúdo também a doutora Alessandra Garcia Marques, que é promotora de justiça do Ministério Público do Acre e é presidente da Associação Nacional do Ministério Público do Consumidor. O doutor José Carlos Gama, presidente do Conselho Jurídico da Câmara Brasileira da Indústria da Construção. O doutor Griecos, Loureiro, superintendente da Caixa Econômica Federal. A doutora Amanda Flávio de Oliveira, presidente do Instituto Brasileiro de Política e Direito do Consumidor. O doutor Cláudio Hermolim, presidente da Associação de Dirigentes de Empresas do Mercado Imobiliário. O doutor Flávio Amari, presidente do Sindicato da Habitação de São Paulo. E o doutor Tiago Salles, que é presidente do Instituto Justiça e Cidadania. Meus distintos cumprimentos, igualmente, aos excelentíssimos senhores magistrados, integrantes do Ministério Público e da Defensoria Pública. às senhoras e os senhores advogados, aos ilustres palestrantes deste evento, aos acadêmicos, aos senhores representantes do setor imobiliário, aos estudantes, os servidores e colaboradores do Tribunal de Justiça, e às senhoras e senhores. E é com grande entusiasmo e satisfação que abrimos a porta, aliás, as portas, não é? Do Superior Tribunal de Justiça, para sediar o segundo seminário, a incorporação imobiliária na perspectiva do STJ. O primeiro, que foi realizado no ano passado, com enorme sucesso, debateu importantes temas, como as soluções extrajudiciais de conflitos nessa seara, distratos entre construtoras e consumidores, controvérsias envolvendo a taxa de serviço de assessoria técnica imobiliária, SAT, não é? E vários outros temas. E desta vez, o foco vai para a proteção do consumidor. Seria, talvez, desnecessário ressaltar o quanto o tema é importante, notadamente para os adquirentes de imóveis, consumidores. Basta lembrar, contudo, que se trata de um dos bens mais desejados, quase sempre com alto custo, cuja aquisição é repleta de formalidades e procedimentos peculiares. Não se pode ouvidar também dos vários riscos e do nível de investimentos íncitos à atividade de incorporação imobiliária, a exigir, por conseguinte, naturais preocupações com garantias. Sob todas as perspectivas, há enorme interesse, tanto dos incorporadores como dos consumidores, em buscar segurança jurídica. A partir da consolidação, da jurisprudência, do tribunal, constitucionalmente responsável justamente por uniformizar a interpretação da legislação infraconstitucional. Teremos um rol de ilustres autoridades no assunto, divididas em painéis temáticos para debater sobre distinção entre consumidor e investidor, nuances da contratação de crédito imobiliário, proteção dos consumidores adipantes, entre outras questões relacionadas, criando uma oportunidade ímpar de contrapor diferentes pontos de vista sobre o mesmo tema. Não tenho dúvida de que lograremos, mais uma vez, sucesso neste segundo seminário, tanto pela dimensão e importância do tema como pela notariedade dos insígnios palestrantes. Tenho certeza de que o auditório, auditório super notado, muito bonito, não é? Esse auditório será brindado com profícuas palestras de autoridades do mundo jurídico, acadêmico e empresarial, as quais compartilharão seus conhecimentos e vivências, enriquecendo o debate e renovando as convicções. Desde já, parabenizo o ministro Luiz Felipe Salomão e o desembargador Werson Rego pela bela iniciativa e pela coordenação científica deste seminário. Aos palestrantes, aliás, ilustres palestrantes, renomados palestrantes, meu antecipado agradecimento pela generosidade de compartilhar seu saber e experiência. Enfim, a todos, minhas calorosas boas-vindas, com votos de um excelente e proveitoso seminário. Muito obrigada. Bom dia a todos. Registramos a presença da excelentíssima senhora ministra Isabel Galotti do Superior Tribunal de Justiça. Nesse momento, com a palavra o Supreintendente Nacional do Consultivo da Caixa Econômica Federal, doutor Griecos Loureiro. Bom dia a todos. Cumprimento a ministra Laurita Vaz, presidente do STJ. Em nome dela, cumprimento todos os membros dessa mesa, todos os ministros aqui presentes. Um cumprimento especial aos coordenadores científicos desse evento, ministro Luiz Felipe Salomão, do desembargador Werson Rego. Não posso deixar de fazer um cumprimento especial ao ministro Antônio Carlos Ferreira, grande responsável pela participação da Caixa em todos os eventos que têm aderência com a sua missão institucional. Está entre a missão, entre as várias missões da Caixa, ser parceira estratégica do Estado brasileiro e promover a cidadania dentro do seu âmbito de abrangência que é a Comissão Financeira. Promovendo a cidadania como banco, nada pode ser mais aderente do que estamos aqui apoiando um evento no Tribunal da Cidadania. Portanto, ministra, não posso nem desejar sucesso ao Tiago pelo evento, porque basta olhar o seminário, o auditório e o rol dos palestrantes para ter certeza que o evento já é um sucesso, assim como foram todos aqueles promovidos e encampados pela Justiça e Cidadania. Então, a Caixa se sente honrada pela oportunidade e deseja uma ótima comunhão de estudos e de agradecimento a todos nós nesta manhã. Bom dia. no momento em que a gente quer fazer o país voltar a crescer. Esse aumento crescente da judicialização tem impactado muito negativamente o nosso setor, trazendo consequências para toda a sociedade quando a gente tem menos oferta de imóveis, a gente aumenta rapidamente a economia informal, os clandestinos, os ilegais, as invasões, as favelas, ou seja, a gente não oferece imóvel pela dificuldade cada vez maior com mais restrições que nós temos enfrentado no país na produção imobiliária. Fazendo também como uma consequência lógica da lei da economia do aumento dos preços. Quando a gente tem menos oferta do que a demanda necessária, nós temos uma pressão muito forte nos preços, afastando as pessoas e daí sim eu falo da população mais carente, do acesso à moradia, dificultando muito mais também para o setor público atender o déficit habitacional do país. Fazendo com que isso seja também um problema social, porque nós temos a responsabilidade também de deixar com que essas pessoas tenham as suas casas. O momento hoje é muito propício para a reativação econômica e da indústria imobiliária como um todo, considerando que nós ainda não temos robôs que fazem as casas, os apartamentos, os terrenos. É uma indústria que pode gerar e gerará muito emprego. Não existe, como eu disse, os robôs e a gente precisa ainda do pedreiro, do servente e a gente precisa que, para essas 12 milhões de pessoas que acordaram hoje, sem ter endereço comercial, a gente pode, através da indústria imobiliária, trazer empregos para atender todas essas pessoas. E é fundamental que a gente tenha uma solução para esse problema que é, como eu disse, típico brasileiro e típico do setor da indústria imobiliária. Essa abertura em que o Supremo Tribunal de Justiça, o Superior Tribunal de Justiça traz hoje para todos nós é muito importante para que a gente possa, ao longo do dia, compartilhar os nossos problemas, conhecendo também os problemas do outro lado e que a gente possa, nessa interação, talvez, construir um pacto pelo crescimento, trazendo um pacto para que a gente volte a criar, principalmente, empregos, que é o que mais o país precisa hoje. Obrigado pela oportunidade e um bom dia a todos. Com a palavra agora, a presidente da Associação Nacional do Ministério Público do Consumidor, promotora de justiça, Alessandra Garcia Marques. Bom dia a todos que estão aqui presentes. Peço perdão já de imediato pela voz, porque eu, de fato, estou muito resfriada. Gostaria imensamente de agradecer ao STJ. Eu faço na pessoa da ministra Laurita Vaz e também do ministro Luiz Salomão, pelo convite feito para que, mais uma vez, nós pudéssemos trocar ideias tão importantes a respeito de um assunto tão candente no Brasil, que é, sob a perspectiva dos órgãos de defesa do consumidor, o sonho de ter o seu imóvel, a sua casa própria. Então, é importante que os órgãos de defesa do consumidor entendam e ouçam o mercado, do mesmo modo que o mercado deve dialogar com os órgãos de defesa do consumidor e com aqueles que, de fato, tutelam os consumidores no país, especialmente de modo coletivo. Gostaria de cumprimentar também o doutor Werson, em nome de quem eu cumprimento todos os demais presentes, esse auditório, de fato, belíssimo, dizer que é uma honra saber que esta casa, que é a Casa da Cidadania, é o Tribunal da Cidadania, convida órgãos de defesa do consumidor para que aqui estejamos, para fazer essa pessoa no mercado quando compra, porque, para que nós possamos, inclusive, proteger os consumidores, é de fundamental importância que esteja clara quem é a figura do investidor e quem é a figura do consumidor, daquele que é o destinatário final. De qualquer modo, eu agradeço, mais uma vez, a oportunidade, é um momento único para a defesa do consumidor estar aqui nessa casa e uma honra imensa. Muitíssimo obrigado a todos. Desfaço, nesse momento, a mesa de abertura para darmos um segmento ao nosso seminário. Obrigado. 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 Informamos que a ministra Laurita Vaz precisará se ausentar por motivos profissionais. Senhoras e senhores, lembramos que, para fins de certificação, a presença deverá ser registrada na recepção deste auditório. Em continuidade ao seminário, daremos início ao primeiro painel desta manhã, com o tema consumidor, investidor e crédito imobiliário, distinções no contrato para aquisição de imóveis. Convidamos para presidir a mesa o excelentíssimo senhor ministro do Superior Tribunal de Justiça, Antônio Carlos Ferreira. Convidamos para compor a mesa como palestrantes o excelentíssimo senhor ministro do Superior Tribunal de Justiça, Moura Ribeiro. A promotora de justiça de defesa do consumidor e presidente da Associação Nacional do Ministério Público do Consumidor, doutora Alessandra Garcia Marques. o conselheiro do Sindicato da Habitação de São Paulo, doutor Eli Flávio Vertaime. e o especialista em crédito imobiliário, doutor Teotônio Costa Rezende. Antes de darmos continuidade ao nosso evento, informo que há outro auditório no segundo andar com a transmissão ao vivo deste evento. as recepcionistas que estão à porta do auditório poderão acompanhar quem tiver interesse de ir a este local. Com a palavra, neste momento, o excelentíssimo senhor ministro Antônio Carlos Ferreira, presidente desta mesa. Bom dia a todos. É uma honra poder participar deste segundo seminário sobre incorporação imobiliária. Eu inicio agradecendo ao ministro Luiz Felipe Salomão pela gentileza do convite. Cumprimento os organizadores e patrocinadores deste seminário nas pessoas dos doutores José Carlos Rodrigues Martins, presidente da SEBIC, Cláudio Hermolim, presidente da ADEME, e doutor Tiago Salles, presidente do Instituto Justiça e Cidadania. Cumprimento também os ministros do Superior Tribunal de Justiça, nosso vice-presidente, ministro Humberto Martins, ministro Paulo de Itália Sanseverino, ministro Isabel Galotti, ministro Saldanha. e um cumprimento especial aos palestrantes deste painel, ministro Moura Ribeiro, doutora Alessandra Garcia Marques, o professor Teutônio Rezende, que, com larga experiência na Caixa Econômica Federal, e o doutor, o doutor Eli Franco Berkheim, assim que se pronuncia? E que todos que dispensam a apresentação e que enriquecem a mesa. Saúdo também os senhores empresários, advogados, defensores, estudantes, jornalistas, todos que estão participando desse encontro. Em junho do ano passado, como destacado na abertura desse encontro, realizamos o primeiro seminário, no qual se discutiu com profundidade questões sensíveis e complexas do mercado imobiliário, com o propósito de harmonizar os interesses em jogo, de modo a contribuir para reduzir o imenso contencioso e a judicialização que envolve esse segmento, e também conferir maior segurança jurídica a essa atividade econômica, que é tão relevante para o país. Esse segundo seminário parece, desde logo, repetir o sucesso daquele primeiro encontro pelo número e pela qualidade dos participantes. O seminário, dessa vez, terá como enfoque a proteção do consumidor. E, para tanto, será necessário, previamente, refletir sobre a evolução legislativa, sobre os marcos legais e, sobretudo, sobre o conceito de consumidor e sobre quem é o verdadeiro destinatário da norma protetiva do Código de Defesa do Consumidor. Uma das perguntas que se impõe, por exemplo, é se, numa incorporação imobiliária, todos os contratos de aquisição de imóveis estariam abrangidos pela tutela do CDC. Se o investidor que adquire dezenas ou centenas de imóveis, visando unicamente a obtenção de lucros, se esse adquirente pode ser considerado vulnerável ou destinatário final para os fins da tutela protetiva do CDC. E, para responder a essa pergunta, sem dúvida, será necessário um refinado processo de qualificação dessas relações jurídicas. que processo que pode se tornar bastante tormentoso para o intérprete. Bem, este primeiro painel vai tratar desse e de outros temas. O título do painel é Consumidor, Investidor e Crédito Imobiliário, distinções no contrato para aquisição de imóveis. E, sem mais delongas, visando a não atrasar o andamento dos trabalhos, desde logo passo a palavra ao primeiro palestrante, que é o ministro Moura Ribeiro. Obrigado. Eu apresento, antes de mais nada, com todos os demais, meus votos de bom dia e de sucesso nesse seminário, cumprimentando, inicialmente, a pessoa do meu presidente de mesa, ministro Antônio Carlos Ferreira, e os demais componentes, doutor Eli, doutor Teotônio e doutora Alessandra. Saúdo os coordenadores científicos do evento, ministro Luiz Felipe Salomão e o desembargador Erson Rego. Cumprimentando o ministro Luiz Felipe Salomão, porque, na segunda-feira, agora, ele acabou de receber um título honorífico do Tribunal do Justiça de São Paulo, recebeu mérito judiciário do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, e, muito merecidamente, esse título lhe foi convenido. Eu já sabia, há algum tempo, que essa homenagem seria feita a ele com justa razão. Cumprimento, também, os realizadores do evento, os seus apoiadores, e o faço na pessoa do doutor Tiago Salles, presidente do Instituto Justiça e Cidadania. Saúdo, também, os meus alunos e alunas que estão vendo aqui presença, os nossos funcionários, e peço licença para usar da pessoa da ministra Galotti e da doutora Alessandra para saudar as mulheres presentes a este evento. Saúdo, também, o nosso futuro corrigedor, o ministro Humberto Martins, o colega ministro Saldanha, aqui presente, e o ministro Paulo de Tarso Sanseverino. Agora, apesar do medo de ter errado alguma coisa dos nomes, eu tenho que passar o meu trabalho. Estou vendo que, pelo número de gente, eu preciso diminuir um pouco aquilo que havia preparado para esta apresentação. Quero dizer para todos que ouvi com atenção o presidente, entre todos os demais, mas ouvi com atenção as palavras do presidente e do Secov, lá do meu estado de São Paulo, falando desta questão, exatamente dos distratos que tanto cutucam os construtores. E, curiosamente, a minha fala volta ao passado, quando no estado de São Paulo nós tivemos um boom de crescimento imobiliário, exatamente pelo boom das indústrias no estado de São Paulo. E aí, o problema de moradia se acentuou drasticamente e foi a partir daí que começou a se repensar em dignidade, em cidadania, o direito a ter direitos, que o legislativo passou a se preocupar em amparar estes consumidores, que não eram chamados de consumidores, evidentemente, e, por isso, eu faço um pouco de um retrato daquilo que nos levou até a questão da moradia, hoje, constitucionalmente consagrada como um direito social, lá na regra do artigo 6º da nossa Constituição Fê de... Ninguém sabe como é que é isso. O que é que eu faço? Rezo? Vai. Vamos lá. Para frente? Mais quem diria? Muito obrigado pela salvação. Bom, então, estou apresentando um pouco da história jurídica que já comecei a apresentar aos senhores a respeito deste tema. sem dúvida alguma centrado na lei 4.591 de 64, uma lei de mais de 50 anos, mas o passado é muito maior. Na verdade, na verdade, vendo um auditório como este tão lotado, é típico de se dizer que, realmente, esse tema é um tema que cutuca todos nós. Cutuca não só socialmente, mas também juridicamente, faz com que repensemos sistematicamente e, justamente, na medida em que temos a amparar tudo aquilo que pensamos de dignidade e cidadania, o direito à moradia consagrado no artigo 6º da nossa Constituição Federal, mencionado lá, se ele puder aparecer. Meu Deus, eu não dou sorte com isso mesmo. Vai, meu querido. Algo está errado. Ô, meu dedo... E aí, então, eu falo um pouquinho do contrato de compra e venda, mencionado tanto no velho Código Civil como no atual Código Civil, onde nós sabemos, basicamente, que o que embala o contrato de compra e venda é o acerto entre comprador e vendedor sobre o preço de uma determinada coisa e que isso só vai se aperfeiçoar rapidamente a hora que eu vejo a tradição, o pagamento do preço e a tradição do bem imóvel através da... hoje, do registro dessa escritura translativa conforme exigência dos artigos 1.227 e 1.245 do novo Código Civil que os meus alunos tanto anotam e grifam nos seus códigos. Mas o sistema, assim como do nosso Código Civil, continua a exigir a escritura pública para o registro para que se possa fazer o registro. É a regra do artigo 108 do nosso novo Código Civil dizendo que salvo nos contratos com valor todos eles maiores que o valor de 30 salários mínimos, todos eles necessitam de uma escritura pública para que se haja a transferência da propriedade. Coisa que, evidentemente, onera, sem dúvida alguma, o consumidor porque paga pela escritura e paga pelo registro. Isto, sem dúvida alguma, dificulta a transferência da propriedade, coisa que nos preocupa muito e também preocupava, sem dúvida alguma, desde o Código Civil 16. No Código Civil 16, a solução que se tinha naquela época para os descumprimentos dos contratos era, lamentavelmente, a ideia que se podia admitir o arrependimento e nesta toada diz lá o Código Civil necessitando do Código Civil velho dizendo que quando o instrumento público for exigido como prova do contrato qualquer das partes pode se arrepender antes de o assinar ressarcindo a outra as perdas e danos resultantes do arrependimento sem prejuízo disposto nos artigos 1095 a 1097 do velho Código Civil e esses artigos com destaque ao artigo 1095 do velho Código Civil dizendo lá que podem as partes porém estipular o direito de se arrepender e não obstante as arras dadas e em caso tal se o arrependido for o que as deu perdê-las a em proveito do outro e que as recebeu restitui em dobro essas arras ou em suma estava consagrado o princípio aberta a porta para fraudar aquele que hoje nós chamamos de consumidores era o que se via no judiciário era o direito de arrependimento sistematicamente sendo realizado e aquele comprador hoje consumidor ficava realmente a não ter com quem reclamar não se recorrer ao judiciário para postular as perdas e danos coisa que efetivamente vamos falar era do alívio era do proveito econômico que teria aquele que se arrependeu o construtor e é por isso que hoje sem dúvida alguma nós precisamos repensar esta ideia era tão tão intensa essa questão do arrependimento na vigência do código civil 16 que o grande Clóvis rotulou de infeliz infeliz a redação do artigo 1088 do código civil antigo conforme a menção doutrinária que faço com a bibliografia a respeito desse tema e por isso foi que o legislador começou a repensar no tema conforme falei ao início dos nossos trabalhos dizendo alguma coisa precisa ser feita para que se acabe com esse cobro a esta situação que estamos vivendo no país principalmente no estado de São Paulo e aí o legislador não sabendo mais o que fazer foi recorrer ao Uruguai onde já lá vigorava a ideia do compromisso de compra e venda com a ideia dele ser irrevogável e retratável o Brasil foi ao Uruguai e trouxe para nós então está ali para frente o decreto lei 58 que pôs um fim a esta ideia de arrependimento ao compromisso de compra e venda o compromisso de compra e venda tal como idealizado lá no 58 não era uma simples promessa na verdade pelo compromisso de compra e venda antes pela promessa havia só uma as partes se obrigavam apenas então somente a repetir aquela promessa que haviam feito idealmente já pelo compromisso de compra e venda era dispensável isto porque já pelo compromisso praticamente como lembra como lembra ou como lembra o professor lá de São Paulo desembargador de São Paulo isso aqui cabeça não é Paulo é o professor José Osório José Osório muito obrigado como lembra o professor José Osório se está amparado em Barbosa Moreira muito obrigado de vir aqui o meu socorro já dizia que no compromisso de compra e venda a pessoa só tinha uma velha lembrança diz ele tinha apenas então somente lembrança de uma velha propriedade que já não mais lhe pertencia a palavra certo o verbo certo é recordação da propriedade e já já vai aparecer a citação e era tão importante o compromisso social do decreto lei 58 que o Supremo Tribunal Federal acabou por editar a súmula 166 volta a súmula 166 no Supremo dizia que é inadmissível o arrependimento no compromisso de compra e venda sujeito ao regime do decreto lei 58 de 1937 mas houve a evolução do decreto lei 58 com uma ideia de melhorar e sobreveio a lei 649 de 49 que alterou em parte a redação do decreto lei 58 para dizer da necessidade da inscrição a qualquer tempo dos compromissos de compra e venda para a caracterização ou para a adjetivação do direito real oponível a terceiros e assim também para garantir o direito a adjudicação compulsória vedado portanto a possibilidade do arrependimento havia que se fazer não era necessária a distinção porque o artigo 5º do velho decreto lei 58 assim já promovia já declarava esse direito na parte do seu artigo 5º só dizendo que precisaria também fazer a outro verbo a verbação daquele compromisso de qualquer forma veio a ser reiterado esse direito que é direito de cidadania direito a ter direitos seguiu o artigo 25 da lei 6766 de 79 que ficou estabelecido com mais propriedade a redação a respeito do registro do compromisso de compra e venda conferindo esse direito real oponível a terceiros o que me importa destacar é que a verbação do decreto lei 58 já conferia ao compromisso de compra e venda a eficácia contra terceiros porque não se prestava a transferir o domínio para outros e a lei 6766 o legislador conferiu esse direito real como disse ao compromissário comprador como já destacado conferiu esse direito real oponível a terceiros e aí eu falo a frase de Zé Osório que por favor muito obrigado mais uma vez citando embasado em Barbosa Lima sobrinho que foi um dos primeiros autores a se preocupar com o tema do compromisso de compra e venda mas depois de todo esse arcabouço que o legislador brasileiro resolveu instituir em prol dos compradores consumidores hoje não se pode deixar de observar que o novo código civil instituindo enticidade socialidade boa fé função social da propriedade não é possível que com tudo isto que acresce no novo código civil com todo respeito não é possível se conviver hoje com o artigo 1417 do novo código civil ao meu sentido com todo respeito porque o 1417 do novo código civil trouxe um retrocesso trouxe um retrocesso porque tudo aquilo que desde o 58 afastava o direito de arrependimento hoje o 1417 vem a falar exatamente da possibilidade do arrependimento e está lá trazendo a colação ao artigo 1417 mediante promessa de compra e venda em que não se pactuou o arrependimento onde se pode pactuar o arrependimento daí o retrocesso da cidadania daí o retrocesso contra o consumidor em suma ao meu sentir se não são se não forem somados os dois requisitos ausente a cláusula de arrependimento e o registro a promessa na agora pelo código civil gera mero direito de crédito e não gerará mais segundo o 1417 direito real oponível erga homens penso eu que isto pelo retrocesso que imagino penso eu que Clóvis já havia tido uma premonição a respeito do que poderia acontecer com o novo código civil retornando a essa questão do arrependimento como o tempo já vai longe eu como já havia avisado eu vou pular essa questão do contrato de incorporação imobiliária que trago mas vai ficar aí para os senhores a observação já me garantiu o ministro Salomão que isso vai ser entregue a todos e vou avançar exatamente para essa questão que nos preocupa que é a questão relativa à jurisprudência evolução da jurisprudência do tribunal da cidadania exatamente com respeito a esta proteção daqueles que adquirem imóvel para uso próprio para uso dele ou da sua família e aí nós temos alguns acordos que me parecem que o tribunal da cidadania são quatro acordos só que trago a colação e me parece que o tribunal da cidadania puxando a brasa está agindo com extrema dignidade amparando estes que participam dessa relação jurídica de compromisso de compra e venda dentro de uma incorporação o primeiro que trago a colação é um acordo é um acordo que é da relatoria do ministro Paulo de Tarso Sanseverino em grau de recurso repetitivo a tese para os xins do artigo 1040 do novo código de processo civil traz duas questões a primeira é a questão da legitimidade passiva de causa da incorporadora na condição de promitente vendedora para responder pela restituição a questão que o doutor Flávio tocou na sua fala pela restituição da o consumidor só que aqui com um viés diferente dos valores pagos a título de comissão de corretagem e de taxa de assessoria técnica imobiliária nas demandas em que alega a prática abusiva na transferência desses encargos ao consumidor e muito muito se discutiu louvado o trabalho do ministro Paulo de Tarso Sanseverino neste audiência pública foi um trabalho realmente hercúleo um trabalho quase que de estiva lá da minha cidade para carregar até o fim a solução desta demanda e ficou lá no caso concreto no item 2 ficou assentado para nós que a validade da cláusula contratual que transfere ao promitente comprador a obrigação de pagar a comissão de corretagem nos contratos de promessa de compra e venda de unidade autônoma em regime de incorporação imobiliária desde que previamente informado o preço total da aquisição da unidade autônoma com destaque do valor da comissão de corretagem esta tese é a que veio a ser firmada e sem dúvida alguma ela reside e tem domicílio no artigo 490 do nosso novo código civil que permite a convenção nesse sentido mas destacou-se pelas mãos do ministro Paulo Itar Santos Severino que a abusividade da cobrança do prometente pelo prometente vendedor dos serviços de assessoria técnica imobiliária rótulo SAT ou atividade ou atividade congênera vinculado à celebração de promessa de compra e venda do imóvel também tese firmada neste recurso especial que faço a menção há um outro recurso que trago também da mesma relatoria do ministro Paulo Itarso Sanseverino no recurso recrititivo que fixou para os fins da regra do artigo 1040 também do novo Código de Processo Civil essa questão da prescrição que parece que vai voltar mas de qualquer forma lá ficou assentado que há incidência da prescrição trienal sobre a pretensão de restituição dos valores pagos a título de comissão de corretagem ou dos serviços técnicos de assistência imobiliária ou atividade congênere ficando pacificado mais ou menos pacificado porque está surgindo uma nova discussão sobre a contagem desse lapso prescricional mas de qualquer forma o Tribunal da Cidadania fez e fez bem o seu papel ao meu sentir dizendo então que há um reconhecimento do implemento da prescrição trienal tendo sido a demanda proposta em caso concreto mais de 3 anos depois da celebração daquele contrato ficando prejudicada as demais questões como disse também da relatoria do ministro Paulo de Tarso Sanseverino incomodou sobre modo o nosso tribunal a questão do programa Minha Casa Minha Vida que o ministro também Paulo de Tarso Sanseverino trouxe ao debate e nessa questão especificamente dizia a respeito a participação da Caixa que esteve aqui na mesa de abertura dos trabalhos dizendo lá no caso que nós julgamos dizendo que a controvérsia que ia ser definida era se a Caixa Econômica Federal possuía legitimidade para responder pelo atraso na entrega do imóvel financiado com recursos destinados ao programa Minha Casa Minha Vida e aí ficou fixado o ministro no voto do ministro Vilas Boas Cuevo no item 4 exatamente a questão relevante que é no caso dos autos disse ele e nós todos considerando-se que a participação da Caixa na relação jurídica ocorreu exclusivamente na qualidade de agente operador do financiamento para fim de aquisição de unidade habitacional a instituição financeira não detém legitimidade para responder pelo descumprimento contratual relativo ao atraso na entrega do imóvel adquirido com recursos do programa Minha Casa Minha Vida e por fim trago a colação um acordo que enche meu coração jurídico de orgulho porque na verdade esse acordo tudo aquilo que está escrito nele é fruto da minha dissertação de mestrado na PUC já no século passado e era um caso interessantíssimo porque havia uma promessa de compra e venda os promissários compradores começaram a implementar o preço o promitente vendedor fugiu não registrou o empreendimento não tomou as cautelas do artigo 32 da lei de empreendimento a 4.591 de 64 e examinando essa questão nós entendemos lá na turma que o descumprimento pela incorporadora volta 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 o descumprimento pela incorporadora da obrigação prevista no artigo 32 da 4.591 consistente no registro do memorial de incorporação no cartório de imóveis e dos demais documentos nele arrolados não implica a nulidade ou a anulabilidade eficácia portanto do contrato de promessa de compra e venda de unidade habitacional porque é da natureza da promessa de compra e venda devidamente registrada a transferência aos adquirentes de um direito real denominado direito do promitente comprador do imóvel e aí a questão que ficava era como ele sumiu ele promitente vendedor incorporador sumiu e deixou dívidas os credores foram evidentemente em cima do imóvel do terreno do lote onde seria erguido os apartamentos daqueles promissários compradores e aí no item 4 que foi basicamente a minha tese a dissertação a promessa de compra e venda gera de venda gera efeitos obrigacionais disse eu adjetivados que podem atingir terceiros não dependendo para sua eficácia e validade de ser formalizada em instrumento público e esta casa tem precedentes inúmeros nesse sentido como consequência no item 6 como consequência da limitação do poder de disposição sobre o imóvel prometido eventuais negócios conflitantes efetuados pelo prometente vendedor tendo por objeto o imóvel prometido podem ser tidos por ineficazes em relação aos promissários compradores ainda que atinjam terceiros de boa fé vejam senhores portanto que o tribunal da cidadania vem implementando a sua função procurando sem dúvida alguma assegurar direitos a quem tem direitos em suma implementando a cidadania e mais que isso embasado na ideia de que aqueles que participam do negócio jurídico de transmissão ou de transmissão de propriedade precisam ter tratados como gente como pessoa isto me lembra muito a música que me embalou para fazer a faculdade de direito disso lá nos anos 66 de Téode Barros e Geraldo André na estrofe que falava porque gado a gente mata tange ferra engorda e mata mas com gente é diferente e essa gente que participa desse contrato merece a dignidade que a constituição graças a Deus espalhou a todos nós muito obrigado meu presidente muito obrigado eu cumprimento e agradeço ao ministro Moura Ribeiro por sua apresentação e sem mais delongas convido para proferir a sua palestra a doutora Alessandra Garcia Marques que é promotora de justiça de defesa do consumidor e presidente da associação nacional do ministério público do consumidor bom já cumprimentei a todos os presentes mas faço novamente agradecendo ao convite do STJ para que está presente e em razão do tempo eu vou tomar a liberdade de ao mesmo tempo em que falo passar algumas imagens informações que são importantes para que nós compreendamos a tutela dos consumidores ou melhor a incorporação imobiliária na perspectiva dos consumidores que são aqueles sujeitos de direitos de direito fundamental inclusive tutelado pelo artigo 5º inciso 32 da constituição desde 2014 sobre o impacto da crise econômica internacional especialmente que se abateu sobre os mercados e o mercado imobiliário norte-americano essa discussão a respeito dos direitos dos consumidores de imóveis ela se tornou mais quente aqui no país é óbvio que o setor produtivo daqui como em qualquer setor de crise foi atingido pela crise e atingido gravemente nós passamos a ter produtos sobrando no mercado preços diminuindo é um setor que produz é um setor que tem trabalhadores que produz que gera mão de obra que na verdade que sustenta uma boa parte considerável da mão de obra brasileira mas ao mesmo tempo também a crise foi um momento em que nós vimos um aumento da inflação um aumento da taxa selic aumento do desemprego o impacto dessa crise sobre as famílias brasileiras de fato é muito considerável então quando a gente pensa que o setor produtivo é impactado por uma crise em que o país praticamente acorda achando que a economia é pungente no dia seguinte você descobre que até os dados da economia fornecidos pelo Estado não eram verdadeiros de fato se o setor produtivo foi impactado o que diremos das famílias as quais nós estamos nos referindo dos pais e mães de família que adquirem imóveis neste país como destinatários finais dos imóveis esse debate basicamente ele está relacionado para os órgãos de defesa do consumidor com uma série de métodos comerciais aos quais o código de defesa do consumidor melhor denomina de práticas comerciais e essas práticas em grande regra são esses contratos são em grande regra um local onde essas práticas que são abusivas de fato acontecem razão pela qual a judicialização no Brasil é uma realidade os consumidores de fato vão ao judiciário eles não vão ao judiciário apenas para resolver o contrato em razão do inadimplemento o termo na verdade a gente usa distrato mas de fato não é um distrato nós estamos tratando na verdade da resolução de um contrato por inadimplemento um contrato que é um contrato típico brasileiro que é o contrato de compromisso de compra e venda mas de fato apesar de todas as práticas comerciais complicadas e que chegam aos órgãos de defesa do consumidor e que a gente pode observar não sei muito bem mexer aqui me permitam esses aqui são empreendimentos que os fornecedores via de regra e isso é no Brasil inteiro eles ofertam os consumidores comprem e os corretores fazem isso muito comprem sem consulta ao SPC é uma compra olha sempre uma compra sem burocracia compra o seu imóvel tem o sonho da sua vida e na verdade o que nós vemos a partir do momento em que o consumidor que de fato sonha em ter o seu imóvel porque eu acho que esse é o maior sonho da população brasileira desde que a década da década de 30 quando nós passamos a ter a ideia de que a efetivação do direito à moradia se dava por força da intervenção do Estado e pela aquisição de imóveis e não propriamente de aluguéis de imóveis até a era Vargas o problema da moradia no Brasil era resolvida pelos empresários donos das primeiras fábricas que alugavam para aqueles melhores trabalhadores deles o imóvel nas vilas e tudo essa ideia da propriedade é uma ideia que passa a surgir no Estado brasileiro a partir da era Vargas tanto é que como disse o ministro que me antecedeu e que falou muitíssimo bem é o decreto 58 da era Vargas de 1937 já no período de ditadura Vargas o primeiro que curiosamente trata do problema da moradia e do compromisso de compra e venda na perspectiva de proteção do compromissário comprador se a gente ler os considerandos do decreto 58 fica evidente que aquela era a preocupação naquele momento era como proteger o adquirente do imóvel naquele momento em que já se passava a ter uma ideia de que no Brasil o modo de você proteger o consumidor o adquirente do imóvel o modo de você assegurar o direito à moradia era por meio da propriedade adquirida e registrada em cartório bom isso segue adiante com o vácuo do código de 1916 porque o código em que pese nós estejamos falando do compromisso de compra e venda no código de 1916 nós tínhamos uma figura apenas de um contrato preliminar e esse contrato preliminar ele era ele produzia efeitos obrigacionais interpartes portanto ele não gerava um direito real o que vai acontecer mais adiante mas de qualquer modo nós temos também em 1964 a lei que é tão cara e tão importante e tão problemática às vezes para os senhores do mercado e também para os consumidores a lei 4591 ela é uma lei que traz a previsão de que o compromisso de compra e venda que não é ainda o contrato propriamente que é aquele momento em que o consumidor reserva um imóvel para que ele possa comprar como destinatário final ele lá prevê a irrevogabilidade e também a irretratabilidade desse contrato e esses termos eles devem ser melhor compreendidos porque na verdade o que eles de fato significam é que você tem uma impossibilidade num contrato em que não é possível você ter a retratação o que você tem é a vedação de que exista uma cláusula de arrependimento previsto no contrato portanto nesses contratos que vão a registro imobiliário de compromisso que os senhores firmam porque aqueles compromissos que eu faço com o meu vizinho que eu não eu compro a casa dele e eu não levo a registro eu posso até por conta do artigo 1417 que o ministro mostrou anteriormente eu posso inclusive fazer a previsão nele de uma desde que eu não leve a registro de uma possibilidade de retratação o mesmo não acontece nos contratos que via de regra são assinados pelo mercado com seus consumidores e com seus investidores porque investidores também compram não estão protegidos pelo código de defesa do consumidor mas também compram e provavelmente compram muito e esses dados os senhores detêm melhor do que nós mas enfim essa irretratabilidade ela está ligada então à vedação da existência dessa cláusula que assegura um direito potestativo à extinção do contrato isso portanto no contrato de compromisso de compra e venda não é possível porém ainda é preciso lembrar na perspectiva da não possibilidade de retratação que uma coisa que o direito não pode evitar é que aquele que adquiriu o imóvel e eu estou falando e espero que deixar isso bem claro na condição de destinatário final e passo daqui um pouquinho a definir um pouquinho melhor isso que ele compra o imóvel ele não pode se retratar mas o contrato não há nenhum direito que possa prever a minha impossibilidade de dar segmento ao contrato porque eu não tenho condição de pagá-lo ou uma condição presente ou uma condição que está muito próxima de acontecer que é o caso da inadimplência então essa é uma situação verdadeira os senhores não foram tão impactados com ela no período do auge do mercado antes da crise que se abateu sobre o mercado brasileiro sobre o estado e sobre as famílias brasileiras mas de fato é uma realidade e o código e a legislação brasileira e muito menos o código de defesa sob a influência do código de defesa do consumidor não há nenhuma possibilidade de que o ordenamento jurídico diga que eu não posso pagar estou obrigada a pagar esse é um dilema que é impossível de ser resolvido pelo legislador o que acontece portanto é que tanto os senhores no momento da compra quanto o judiciário no momento de decidir uma causa precisa de fato analisar o caso concreto e saber quem é aquela pessoa que ali adquiriu e que agora desiste da compra do imóvel que é no caso do consumidor brasileiro o grande sonho que ele possui é importante também dizer que no ano de 1979 nós tivemos a lei de uso e parcelamento do solo uma lei bastante problemática mas que serviu no primeiro momento para que nós pudéssemos ter um primeiro regramento sobre direito urbanístico no Brasil que também trouxe a ideia do compromisso de compra e venda registrado com a impossibilidade de retratação essas são as leis mais importantes em 2002 nós temos o código civil que aí passa sim a definir expressamente que o compromisso de compra e venda registrado ou seja aquele compromisso a respeito do qual não pode haver uma cláusula de desistência de extinção do contrato pela vontade das partes lá no código está previsto portanto que ele vai além de um simples contrato com efeito obrigacional ele é um contrato que tem efeitos reais então o código define ele exatamente o compromisso de compra e venda como um direito real de aquisição isso é excelente é bom para quem compra e é bom também para quem vende mais um momento importante um avanço do legislador nesse sentido bom eu gosto muito da ideia ainda mais num país onde há pluralidade jurídica eu gosto muito da ideia de nós tratarmos da teoria do professor Eric James sobre diálogos das fontes porque quando nós estamos diante de um país tão plural e um país que tem um comando constitucional que diz que a defesa do consumidor é dever do estado sendo essa defesa do consumidor dever do estado uma norma dirigida em primeiro momento para o próprio estado para o executivo quando faz políticas públicas para o legislativo quando legisla e para o judiciário quando produz jurisprudência é importante que nós entendemos que em algum momento esse imenso emaranhado de normas pode se chocar e diante desse choque aquela solução positivista de que nós trataríamos das regras de antinomia do professor Bobio ela pode dar lugar especialmente onde nós temos microsistemas jurídicos de tutela de sujeitos específicos ela pode dar lugar à ideia de diálogos das fontes de modo que essas normas não precisam ser invalidadas não precisam ser afastadas mas precisam ser interpretadas de tal modo que assegure os direitos fundamentais por exemplo tal como o direito à defesa do consumidor nesse sentido eu passo então a um dos problemas que no outro evento a gente começou a perceber que era um problema inclusive do mercado com relação à definição de quem é consumidor e quem é fornecedor especialmente quem é consumidor e quem é investidor é claro que para o direito do consumidor o consumidor é aquele que retira o produto do mercado ele é o destinatário do final do produto ele é um destinatário fático e é também econômico ele é fático porque ele é o último da cadeia a partir daquele momento em que ele adquire aquele imóvel ele sai do mercado ele sai da negociação e da possibilidade de lucro a respeito dele e ele é também um destinatário econômico porque ele não vai utilizar esse produto com a finalidade de lucro para repasse a terceiros esse é o consumidor dos senhores então quando não estamos diante disso provavelmente os senhores estarão diante de investidores algumas situações de investidores são passíveis de serem identificadas com facilidade as pessoas que adquirem imóveis comerciais as pessoas jurídicas as sociedades empresárias que adquirem imóvel tendo por objeto a exploração dos imóveis os adquirentes aqueles que adquirem imóveis em nome de pessoa jurídica e também nós temos mais recentemente começando o reconhecimento mais forte de que é também aquele que adquire o imóvel mesmo sendo pessoa física ou jurídica pela tabela especial na condição de investidor é óbvio que nesses casos a gente tem que de fato afastar as normas protetivas do código de defesa do consumidor desses adquirentes e por fim ainda menciono outro caso detectado na jurisprudência inclusive que são os adquirentes de imóveis que sejam pessoa física ou jurídica mas que de fato participam do empreendimento de incorporação imobiliária dos senhores é evidente que nesses casos nós temos como dizer que até para que a proteção do consumidor seja sólida e nós precisamos considerar e eu sei que para os senhores isso tem uma certa dificuldade quando os senhores estão no mercado embora quando estejam consumidores é importante que essa norma seja assim nós somos um país em que o nível de proteção ao consumidor é relativamente alto ele é bastante sólido portanto quando nós asseguramos que as normas que protegem o consumidor por exemplo na incorporação imobiliária protegerão apenas o consumidor nós estamos ao mesmo tempo reforçando a tutela do consumidor e ao mesmo tempo assegurando ao mercado de que vocês não estarão diante de aquele que comprou 10 imóveis e que achou não é um bom investimento nesse momento vou desistir e que ele faça isso com os senhores então é importante reforçar a tutela do consumidor e esse reforço da tutela do consumidor encontrando aquele que é de fato o consumidor é importante tanto para o mercado quanto para o consumidor porque se eu começo a aplicar também as normas protetivas do consumidor para todos os demais envolvidos nesse mercado o que eu acabo tendo é uma tentativa de afrouxamento daquilo que é raro e é caro para o estado brasileiro que é a defesa do consumidor é importante então que nós tenhamos essa certeza de que tem que ficar claro quem é de fato consumidor e quem não é um dos maiores impasses na definição de quem é consumidor ou não decorre do fato de que o código de defesa do consumidor ele estabelece a impossibilidade de perda total daquilo que o consumidor investiu daquilo que ele de fato comprou no imóvel quando ele foi adquirir na condição de destinatário final essa norma ela é uma norma que aparentemente é problemática para os senhores mas ela é de fato problemática para os senhores se os senhores estiverem diante do fornecedor do investidor se os senhores estiverem diante do consumidor de fato essa norma é extremamente importante para os consumidores brasileiros e é importante isso é uma visão da defesa do consumidor entendo e compreendo os argumentos dos senhores já sentamos inclusive para discutir isso com alguns que eu já conheço daqui mas é bastante importante que nós entendemos que por exemplo quando nós estamos falando de afastar a possibilidade do judiciário reduzir a cláusula penal que aparentemente é abusiva para o consumidor isso é um imenso problema para o sistema protetivo do consumidor não é um problema para quem é investidor mas para nós é e ainda assim eu vou dizer aos senhores que encontrei recentemente doutrinadores inclusive o professor Flávio Tartucci que diz que mesmo quando nós não estamos diante dos consumidores a perda total daquilo que foi investido ela seria para ele para ele contrária ao princípio da boa fé objetiva e também contrária a função social dos contratos mas de qualquer modo a preocupação dos órgãos de defesa do consumidor é em reforçar que quando nós estamos diante dos consumidores os métodos comerciais precisam ser distintos senhores e senhoras quando nós vamos a uma imobiliária fazer uma compra de imóvel primeiro a oferta sempre é compre-se em consulta ao SPC e ao Serasa compre o imóvel da sua vida ele vai valorizar altamente infelizmente essa tem sido uma prática muito comum tem exceções tem exceções óbvio mas essa tem sido uma prática muito comum como eu vou ao mercado comprar um produto sem SPC e Serasa se eu vou precisar de financiamento dele eu sou mãe de família eu sou pai de família o banco vai me exigir tudo isso uma prática também muito comum e eu passo aqui adiante inclusive e que é difícil essas aí todas estão a mesma coisa sem consulta essa publicidade precisa ser banida desse mercado ninguém compra casa ou apartamento para morar como compra garrafinha de água mineral então essa publicidade é extremamente nociva e aí vão todos eles mais adiante aqui depois eu posso disponibilizar os senhores aqui tem várias ações e decisões judiciais a respeito de temas relevantes sobre o consumidor e por fim eu vou passar aqui até pelo decurso de tempo eu vou passar aqui só um minutinho para eu mostrar aos senhores isso daqui contratam-se está até errado o português contratam-se corretores certo o que acontece nisso daqui eu gostaria de tentar explicar a um estrangeiro como que eu eu empresa contrato um corretor para trabalhar para mim para vender o meu imóvel para fazer mais uma política de convencimento do que propriamente de cumprimento do código civil que diz que o corretor tem que ser imparcial e prestar informações seguras e depois esse consumidor não tem um contrato ele tem que assinar um contrato dizendo que é ele que vai pagar a corretagem não somos contra o pagamento da corretagem digo ao senhor somos contra o modo como ele é feito porque é um contrato inexistente porque falta o elemento volitivo eu não quis contratar um corretor se eu quiser contratar um corretor que seja para escolher o meu imóvel eu vou escolher alguém da minha confiança eu vou escolher alguém que eu vou fixar o que eu quero as condições do serviço dele o percentual que ele vai ganhar tudo isso eu vou fazer o que eu recebo hoje eu vou num estande eu recebo depois de todas as ofertas eu vou num estande e sou informada de que quanto você vai dar de entrada eu vou dar 50 mil reais de entrada do meu imóvel aí vem o contrato quando vem o contrato o corretor diz assim agora esse contratinho aqui se assina é um aditivo o aditivo é o que? que não tem no plano da existência dos contratos o elemento fundamental da vontade o elemento volitivo se eu quiser um corretor eu vou procurar um corretor quando a gente vai comprar casa a gente não procura um corretor? pois é então é muito complicado você dizer que eu tenho que assinar o contrato embora nós compreendamos órgãos de defesa do consumidor que a corretagem como o cafezinho como o ar-condicionado do estande lá de vocês compõem o preço do produto de vocês mas de fato nós temos um problema contratual gravíssimo e esse problema atinge os consumidores e por fim é difícil explicar para qualquer pessoa que vocês contratam e depois eu é que assino o contrato e pago a conta então esses são alguns dos problemas que eu gostaria de trazer eu infelizmente gostaria até de falar mais algumas coisas mas acho que é importante esse espaço de debate com os senhores aqui para demonstrar a realidade eu digo aos senhores com toda sinceridade ninguém que é consumidor que chega no Ministério Público na Defensoria Pública ou nos PROCONS compra que sonha em ter o imóvel desiste de pagar no meio dele porque entendeu que ele não ia valorizar essa é um dos piores é uma das piores pressuposições que nós podemos fazer quem desiste da casa própria desiste muito mal está muito ruim esse é um sonho da maior parte dos brasileiros nós temos hoje um déficit habitacional no Brasil de mais 6 milhões de unidades fora as unidades que não são adequadas nós temos os problemas de acessibilidade e tudo então senhores e senhoras eu peço a Vênia eu compreendo os problemas do mercado mas eu entendo que num diálogo de fontes nós precisamos contemporizar e compreender a tutela do consumidor no meio desse quadro do mercado dos senhores eu agradeço mais uma vez o convite do STJ para estar aqui presente obrigada eu cumprimento e agradeço a doutora Alessandra Marques por sua palestra e desde logo convido para sua apresentação o doutor Eli Flávio Verheim que é conselheiro do sindicato da habitação e aproveito também para saudar o ministro Marco Belize presente também no auditório obrigado na pessoa do ministro Carlos Ferreira eu cumprimento a todos só vou fazer uma observação não sou advogado não sou jurista e também não sou professor sou apenas um empresário vim contar um pouquinho como funciona um empreendimento imobiliário na prática então se eu cometer algum deslize de ordem jurídica por favor não considerem porque não é a minha a minha praia vamos lá eu vou apenas tentar em 15 minutos o que é praticamente impossível demonstrar a complexidade do funcionamento de um empreendimento imobiliário e vou só fazer um preâmbulo para nós nós não temos consumidores de nossos produtos nós temos clientes de nossos produtos nós vendemos apartamentos imóveis e os tratamos como os clientes que eles são porque são eles que no fim da linha pagam a nossa conta então vamos lá e aqui na frente como é que funciona será que alguém podia eu estou apertando não é qual setinha então vamos lá rapidamente é um setor de longuíssimo prazo então eu vou tentar aqui rapidamente mostrar para os senhores como é que isso se dá para os senhores terem uma ideia entre a prospecção do terreno e a efetiva compra de um terreno nós podemos estar falando de um ano ou mais e para adquirir este terreno de fato as incorporadoras elas são obrigadas a vencer uma série de cláusulas resolutivas desses terrenos porque para se realizar uma incorporação imobiliária este imóvel esse terreno ou a junção de vários terrenos precisam estar absolutamente em ordem então nós temos que superar questões urbanísticas questões de documentação tombamentos planos diretores lei de zoneamento etc inclusive questões ambientais de vizinhança e de outros isso tudo pode demorar como eu falei até 12 meses ou mais neste período entre 12 meses e 24 meses portanto completando dois anos em geral e aqui varia para cada empreendimento mas isso é como uma regra geral é apenas um exemplo a gente tem que dar uma partida neste período após a efetiva a compra do terreno nós vamos então aprovar os projetos na prefeitura e outros órgãos não é só na prefeitura que se aprova um projeto nós vamos atender diversas exigências do poder público inúmeras vezes inúmeras vezes conflitantes vamos realizar pagamentos de outorgas e contrapartidas vou dar um exemplo por exemplo da cidade de São Paulo na cidade de São Paulo quando a gente adquire um terreno nós somos obrigados a pagar uma outorga onerosa pelo direito de construir acima do coeficiente 1 e acertar com a companhia de trânsito questões de contrapartida de automóvel se tiver árvores com meio ambiente etc 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 e tudo isto é custo são custos dos empreendimentos que são pagos e eu estou resumindo tudo isso para a gente chegar no final dessa história 24 meses se tudo der certo e tudo caminhar bem o que nunca ocorre nós vamos conseguir realizar a incorporação imobiliária muitos colegas aqui vão dizer que eu sou otimista porque 24 meses é muito rápido nesse período entre o 24º mês e os 5 anos nós vamos comercializar o empreendimento nós vamos obter o financiamento para a obra deste empreendimento lembrando que um financiamento de obra não é 100% do financiamento do custo de obra é 60% 80% do custo da obra e depende também do cadastro vamos dizer do histórico dessa incorporadora e também vamos aproveitar esse momento todo para executar inúmeros projetos técnicos porque quando a gente aprova um projeto na prefeitura de arquitetura não é com ele com o projeto de arquitetura que a gente realiza a obra para realizar obra a gente precisa desenvolver projetos técnicos de engenharia fundação estrutura elétrica hidráulica sustentabilidade saneamento reutilização de água paisagismo e etc são dezenas de profissionais que trabalham integrados e para formar esse empreendimento e após tudo isso após esses projetos técnicos executivos prontos que demandam um trabalho monumental nós então vamos poder executar as obras e quando o incorporador começa a executar a obra ele contrata pessoas contrata empresas contrata serviços com contratos irrevogáveis quando a gente compra um elevador na Vilares ou na Schindler não tem cláusula de arrependimento não tem cláusula de desistência quando nós contratamos uma empresa de mão de obra nós não podemos chegar toda sexta-feira e falar para aqueles operários o seguinte infelizmente nós não recebemos o nosso contas a receber e vocês vão ter que compreender porque nós não vamos pagar o salário de vocês ainda dentro desse período imenso e eu insisto estou sendo otimista pelo menos na cidade de São Paulo nós vamos se for o caso executar remediações de áreas contaminadas em São Paulo há um vazio urbano deixado pela indústria quem contaminou o solo na cidade de São Paulo foi a indústria os poços de gasolina e muitos desses vazios urbanos podem ser ocupados pela indústria imobiliária com desenvolvimento de empreendimentos recuperando estas áreas que se não recuperadas vão ficar ao abandono o país é pobre essa é a realidade o país tem problemas sociais gravíssimos e se o legal não ocupa o ilegal ocupa e também no final dessa história nós vamos conseguir se tudo der certo graças a Deus e com muita sorte e com muita ajuda de Deus nós vamos conseguir a obtenção do abitse e tirar inúmeras certidões de alvarás os senhores não fazem a menor ideia da quantidade de alvará carimbo e certidões que a gente precisa tirar vamos também então registrar o condomínio e vamos entregar o empreendimento aos clientes nesse período também no final desse período o condomínio vai estar instalado e o condomínio gera um condomínio instalado ele gera tributos o IPTU o IPTU é muito superior ao imposto territorial vou dar um exemplo grosso se uma casa que ocupa um terreno de dois mil metros ou várias casas que somadas ocupam dois mil metros o IPTU que ela arrecada é um décimo do que um condomínio arrecada o condomínio tem um poder de arrecadação de tributos para a prefeitura monumental muito bem e com um detalhe interessante aí um pouquinho de conceito quando nós temos eu estou desculpa eu tenho que falar da cidade de São Paulo até porque eu não tenho conhecimento de outras cidades mas talvez vale o conceito quando nós temos uma cidade instalada desenvolvida nós temos uma capacidade instalada em determinados lugares que se elas não forem adensadas não forem colocadas as pessoas mais pessoas para utilizar aquele aquela infraestrutura que já custou já está instalado nós vamos espalhar as cidades então nós vamos parar de construir nos centros urbanos tendo a esperança quase infantil de que uma cidade já instalada com 10 milhões de habitantes pode voltar a ser uma linda floresta igual a Amazônia o que é impossível Nova Iorque não é assim Paris não é assim vários países não são assim e nós vamos espalhar a cidade quando a gente espalha a cidade a gente acaba com o Estado porque o Estado tem que levar saneamento segurança pública escolas as pessoas aumentam triplicam a distância entre o trabalho e o emprego e tudo isto custa e quem paga não é o incorporador imobiliário quem paga é a sociedade todos nós pagamos essa brincadeira então uma coisa é legislar para ocupar uma área digamos uma floresta uma situação não urbana outra coisa é uma cidade então nós temos que nos tratar diferente coisas diferentes o setor imobiliário ele não é polo gerador de tráfego ou de barulho ou de outras coisas ele é polo gerador de emprego de renda de negócios de soluções de engenharia dezenas de soluções de engenharia para os senhores terem uma ideia mais de 70% das áreas recuperadas contaminadas pela indústria não estou aqui falando mal da indústria só estou dizendo que eles contaminaram áreas foram recuperadas pelo setor imobiliário com recursos próprios e como eu já falei podem ficar lá abandonadas nós não somos obrigados a comprar áreas contaminadas ok muito bem então como eu disse o setor imobiliário é um grande polo gerador de emprego claro e eu aqui não sou hipócrita se eu fizer uma obra do lado da casa da minha mãe ela não vai gostar tá certo porque ninguém gosta de ter uma obra do lado como ninguém gosta de ir ao médico fazer uma cirurgia é claro que vai doer eles dizem que não vai doer mas dói todo médico fala não vai doer não é nada isso passa rápido não dói para chuchu claro que é uma chateação ter uma obra do lado tá certo mas depois ela gera benefício são obras de engenharia são obras que precisam ser feitas não existe um não se constrói uma nação sem engenharia sem obras de engenharia ainda que elas causem transtorno e chateação poeira pó barulho inclusive durante o processo de construção é como o caso da remediação que eu falei para os senhores se a gente proibir os setores privados de consertarem de recuperarem áreas contaminadas a analogia é a seguinte é a mesma coisa que a gente proibir a medicina de fazer químio e radioterapia imaginando que uma pessoa que sofre um determinado mal como o câncer pode curar do câncer ninguém cura o câncer as pessoas conseguem controlar o câncer e eles vão morrer com 200 anos como ninguém morre com 200 anos entre aspas ele está curado do câncer mas não está curado do câncer muito bem vamos falar um pouquinho das consequências e da questão de atraso suspensão de pagamentos e destratos há dois motivos básicos para o destrato o primeiro motivo básico é um problema econômico financeiro do cliente foi muito bem abordado pela doutora Alessandra como perda de emprego problema cadastral decorrente basicamente entre o prazo da compra e a entrega do bem o bem para a entrega futura eu disse é de longo prazo não é de longo prazo é de longuíssimo prazo imaginem os senhores no Brasil o sujeito compra um apartamento ele vai receber esse apartamento cinco anos depois que país é este qual é a situação econômica que a gente vive como nós podemos fazer previsões daqui cinco anos eu até brinco a gente só sabe que o Palmeiras não vai ter mundial até lá o resto nós não temos a menor convicção tá certo então é muito difícil e tem uma questão também que eu não coloquei aqui mas eu queria falar um dos motivos pelo destrato é também o fato dos agentes financeiros quando o sujeito compra o apartamento no chão ele tem uma determinada taxa de juros uma determinada condição de financiamento em que ele é pré-aprovado e esta condição muda lá no final por quê? porque mudou a situação econômica o banco ficou mais restritivo etc, etc e o banco tem direito porque os contratos para os bancos parecem que são diferentes dos contratos para o resto da sociedade eles podem mudar as condições e mudam e mudam porque banqueiro promete mas não se compromete e muitas vezes o comprador não atende mais aquela situação e tem o investidor como a doutora Alexandra falou tem a questão do investidor especulador revestido de comprador eu só queria aqui fazer uma observação se nós vamos se nós vamos tratar todos os compradores de imóveis como pobres coitados que compraram apartamento e agora não conseguem mais pagar nós vamos ter que separar o que é uma compra de um apartamento social que está aí na constituição eu vi todos os professores os ministros a doutora Alexandra falando dessa obrigação mas quando se trata de uma obrigação isso não vai ser fornecido pelo setor privado como supermercado não vai dar comida de graça porque me parece que comer é mais importante do que morar e a farmácia não vai dar remédio de graça então nós temos que ter programas sociais que atendam a população mais carente que é o caso do Minha Casa Minha Vida um programa aí de sucesso com baixíssimas rescisões baixíssimos destratos porque o sujeito assina o contrato de financiamento com a Caixa Especial que é um programa maravilhoso no início está certo onde tem menos destrato então nós temos que separar também o que é social o que não é social para tomar cuidado porque muitas vezes o artigo da Constituição pode estar defendendo gente que o que menos precisa é defesa o que menos precisa é defesa e vamos assistir quem de fato precisa outros exemplos aqui apresentaram para a doutora Alessandra eu como empresário como representante do setor imobiliário eu acho que é caso de polícia quem faz coisas ilegais tem que ir para a justiça e tem que ir para a polícia nós não vamos defender quem atua fora da lei isso não é um problema nosso isso é um problema de justiça da polícia e da sociedade e só esclarecendo no loteamento não tem financiamento o que não se exige o cadastro claro que uma boa empresa deveria tirar o cadastro mas na verdade não tem financiamento para lote urbano infelizmente poderia até ter não sou loteador mas vou fazer uma propaganda deveria ter bom depois nós temos esse investidor especulador que revestido de comprador final que compra para uso o comprador final compra para uso ele pagou entre 15% a 20% do preço e até mais e ele decide unilateralmente não estou falando de apartamentos sociais pelo amor de Deus não é isso estou falando de pessoas que compram apartamentos de 500 1 milhão 2 milhões 3 milhões e como uma criança resolve não mais brincar e devolver o brinquedinho para o papai está certo é muito infantil isso e aí eles unilateralmente decidem rescindir o contrato pleiteia os valores a devolução dos valores porque a sua expectativa de ganho que é o aumento do preço do imóvel não se ela se frustra por acaso não aumentou o imóvel nós não vendemos aumento de imóvel nós vendemos imóvel se há um conceito no Brasil de que o imóvel valoriza eu não tenho cultura para falar sobre isso é um problema cultural que dizem os mais antigos vêm desde os nossos anteriores portugueses que imóvel é um bom negócio eu não sei eu sou do tempo inclusive que um proprietário a mais era um comunista a menos mas cada um tem sua época que vai achando as suas frases bom atraso eu estou continuando as rescisões contratuais apesar do caráter irrevogável do contrato ocorrem frequentemente próximo do final do empreendimento quando o comprador precisa pagar de 80% a 85% lembra que eu falei no slide anterior quem compra apartamento na planta em geral ele paga muito pouco até as obras então na hora no final mês é que ele vai ter que pagar esses 80% a 85% quando ele rescinde o comprador precisa cobrir o déficit de caixa para dar continuidade do empreendimento e não prejudicar os adimplentes eu queria só falar uma coisa o que é correto é defender o adimplente ou inadimplente o cliente que paga precisa ser preservado a qualquer custo é dele que nós estamos falando porque quando nós simplesmente protegemos indiscriminadamente não caso a caso ou inadimplente nós estamos penalizando o cara que está pagando em dia muito bem ainda na mesma linha o incorporador não dispõe do recurso porque ele utilizou o recurso para fazer o empreendimento e ele não pode prejudicar o incorporador deixa eu explicar uma coisa se eu recebo 80% 85% do preço na chaves significa que até a chaves que o prédio está pronto da onde veio esse dinheiro se não foi o comprador que pagou o comprador pagou 20% veio de financiamento e veio de recursos próprios eventualmente portanto o fluxo de caixa desse empreendimento é profundamente negativo então se for um incorporador honesto entre aspas ele gastou esse dinheiro desse cliente para fazer o prédio portanto ele não pode ter esse dinheiro se ele falar que ele tem esse dinheiro ele cobrou o dobro ele vendeu mais caro de algum outro lugar ele vai ter porque ele gastou o dinheiro do cliente para fazer o prédio impacta o fluxo de caixa das empresas é evidente o incorporador não consegue pagar o financiamento lembram nós só vamos pagar o financiamento da obra no dia que a gente entrega a obra assina lá o contrato com o banco isso não vale para minha casa minha vida minha casa minha vida é desde o começo e é neste momento da entrega que nós vamos repassar que a gente chama um pedaço uma fração daquela dívida para os N compradores que vão pagar lá em 30 anos ainda na mesma linha a gente tem um aumento de estoque com retorno das unidades novas despesas comprometimento do investimento da empresa e consequente a redação de novos empreendimentos nós vamos diminuir a atividade é óbvio qualquer empresário sabe disso não precisa ser um sofisticado empresário do mercado imobiliário qualquer cidadão que tem uma birosca sabe disso é assim que funciona coloca em risco o empreendimento e prejudica os inadimplentes o comprador final do apartamento isso eu gostaria se o ministro me desse um minutinho só o comprador final do apartamento quando tem algum problema econômico ele não quer destratar ele procura empresa que também não quer destratar a gente não ganha nada destratando muito pelo contrário se nós ganhássemos alguma coisa destratando a gente não estava brigando por não destratar a gente estava achando ótimo que é destratar por que a gente briga tanto contra o destrato porque é um tremendo de um prejuízo de um problema monumental para nós muito bem quando o investidor consegue judicialmente o destrato ele recupera o seu investimento muitas vezes com lucro e contamina o setor provocando uma onda de destratos isso explica parte do que aconteceu o investidor especulador representa uma parte nesse mercado e eles surgiram nos últimos anos com essa valorização toda impossível eu garanto aos senhores impossível manter um setor seja ele qual for se ele tiver que devolver a mercadoria que ele pagou vocês imaginam os senhores vendem uma casa compram uma outra e de repente quem comprou aquela casa de vocês volta olha não desisti agora não quero mais vocês me devolvem o dinheiro e vocês não podem comprar a casa que vocês compraram ou então a gente vai numa loja e pede o dinheiro de volta ou a gente pede um carro de volta pelo amor de Deus temos que pensar bem nisso caso a caso não estou defendendo que seja Deus dará não é isso o setor imobiliário vende imóvel entrega imóvel a gente não vende valorização quem vende valorização é o setor financeiro e ainda assim se uma ação desvalorizar ou virar pó ninguém paga ninguém o setor imobiliário não pode rescindir unilateralmente o contrato imagina que valorizou triplicou de preço eu resolvo ligar para um cliente meu e falar olha agora quem não quer brincar sou eu e toma teu dinheiro de volta porque eu vou vender pelo triplo quer dizer seria um absurdo me parece que o inverso também é um equívoco tratar o destrato como uma fórmula matemática aplicado para todos os casos cada caso é um caso não dá para fazer tratar diferentes de forma igual é muito complexo especulação imobiliária é altamente prejudicial para quem fabrica para quem fabrica o imóvel no caso a indústria porque quando os preços dos imóveis sobem o nosso principal insumo que nós não conseguimos comprar na indústria é o terreno o terreno sobe de preço e a gente não consegue repor e o Brasil tem um problema muito sério de infraestrutura de produção que quando começa a grande atividade todos os preços sobem a indústria sobe tudo sobe é impressionante esse nosso defeito estrutural e nós produtores fabricantes não ganhamos nada quando sobe o preço do imóvel ganha quem comprou não quem vendeu e nós vivemos de vender portanto nós combatemos a especulação imobiliária inclusive aumentando a oferta para poder ter mais imóveis para ajudar no déficit as empresas buscam rapidamente vender a preço acessível isso é óbvio do comércio qualquer comerciante quer vender rápido destratos sejam de que forma for inviabilizam a atividade imobiliária obrigado gente desculpa agradeço a doutora Elie Flávio cumprimento por sua palestra convido o professor Teutônio Costa Rezende para sua apresentação o professor Teutônio é especialista em crédito imobiliário com larga experiência no mercado financeiro e na Caixa Econômica Federal onde trabalhou por muitos anos a instituição da qual também foi seu diretor bom dia a todos primeiramente eu gostaria aqui de parabenizar os organizadores desse evento porque falar de produção de bens imóveis nós estamos falando de algo que tem um duplo efeito sobre a economia sobre a economia de um país e sobre a social nós estamos falando de um produto que gera renda e emprego altamente sensível a renda e emprego e ao mesmo tempo produz o produto final é algo que é mais desejado pelas famílias quero aqui cumprimentar o ministro Antônio Carlos Ferreira com quem eu tive a honra e o privilégio de há vários anos trabalhar na Caixa Econômica Federal em nome de quem cumprimento também os demais colegas da mesa a exemplo do Eli eu também não sou advogado então a minha fala aqui está muito mais voltada em 40 anos de trabalho prático e vou falar basicamente do mercado de crédito imobiliário mas evidentemente não há como falar de crédito imobiliário sem fazer também uma associação com o mercado imobiliário ou seja então vou fazer aqui uma breve fala para mostrar como é que dá essa interação entre o setor de crédito imobiliário e o setor imobiliário e também alguns detalhes para mostrar o porquê da preocupação tanto dos bancos quanto do setor da construção civil com relação a riscos de negócio e a riscos financeiros em síntese eu vou falar o tema central é fazer um paralelo entre dois modelos fundamentais de financiamento a produção que é o plano empresário tradicional ou seja que a gente chama aqui de plano empresário puro sangue e o financiamento de imóvel na planta que é um modelo que na verdade não sobra habitação social mas está aberto a qualquer tipo de produção imobiliária como ele já disse o ciclo de produção imobiliária ele é muito longo então ou seja nós costumamos ver o imóvel na hora que aparece o canteiro de obras mas normalmente não é raro os casos em que até chegar naquela fase gastou-se mais tempo do que vai levar para produzir então isso traz aí uma grande necessidade de recursos e também de riscos que onde também tem essa interação com o setor financeiro de uma maneira geral o setor imobiliário ele vive de fluxo ou seja você tem momentos de boom e outros momentos de queda e normalmente no momento de boom você tem aí um pouco de excesso de otimismo e como é onde costumam entrar expertos que vai atrapalhar um pouco o trabalho dos expertos ou seja quando está ganhando muito dinheiro é comum é o aposentado como eu resolver construir casa o médico e tal e o resultado depois é que pode se não tiver o certo cuidado isso pode gerar um produto de má qualidade que vai afetar inclusive o setor responsável da construção civil nesse caso ou seja o mercado eu sempre defendo muito a liberdade do mercado eu no meu tempo de jovem eu acreditava muito na mão invisível do mercado depois fiquei velho fiquei um pouco mais ajuizado mas acho que não deve muito embora ter alguma regulação mas também não deve ter excesso de intervenção no mercado e um detalhe importante na construção civil é que independentemente do comportamento da economia ou de bom ou mal você não consegue repor a oferta de imediato ou seja a oferta no curto prazo ela é absolutamente inelástica e daí é onde entra a preocupação do governo quando você tem alguma crise que se você deixar o setor ter uma interrupção muito longa isso terá depois um impacto muito forte em termos de oferta e de preços então fechando o ciclo com o setor financeiro ou seja em qualquer país do mundo o valor do bem imóvel é um valor relevante e são poucas aquelas famílias que tem condição de pagar à vista então o financiamento aí é fundamental e para isso nós precisamos é claro de um setor de requer dinâmico que requer regras claras e segurança jurídica para que possa-se ter essa segurança de fazer financiamentos de longo prazo no caso brasileiro que nós estamos falando de um déficit absorcional de quase 7 milhões de unidades e além disso fortemente centrado na baixíssima renda então além do fande normal para a produção há que se ter também fortes aportes de recursos da União que é o caso hoje em vigor do Minha Casa Minha Vida feito essa interação vamos falar então aqui daquilo que é o centro da nossa fala que é esses dois modelos de financiamento e que é importante que as pessoas tenham a noção clara que para o consumidor há uma diferença muito grande entre o plano empresário padrão que é utilizado principalmente pela maioria dos bancos privados e o financiamento do imóvel na planta que hoje basicamente Caixa Comunica Federal em larga escala e o Banco do Brasil em um certo nível faz esse financiamento então o financiamento do imóvel na planta é um modelo tradicional ou seja em que o empresário lança empreendimento e vai ao banco financiar parte ou em alguns casos até a totalidade dos custos de produção importante deixar claro aqui ou seja na visão do banco principalmente que durante a fase no caso do plano empresário durante a fase de produção dos bens não existe nenhuma relação direta entre o banco e o adquirente final então ou seja não há que se falar aqui por exemplo que o comprador teve um financiamento aprovado e que depois foi negado na verdade não o banco só vai tomar conhecimento daquela operação quando o negócio foi feito então que ele vai analisar mas obviamente as boas práticas de negócio ou seja eu costumo sempre falar que às vezes não vender um imóvel é também um bom negócio ou seja as boas práticas as consultoras sérias que felizmente são a maioria elas fazem uma análise prévia na hora de vender ou seja como a doutora Alessandra falava aquela ideia de não precisa análise não precisa nada qualquer consultora responsável ela sabe que fazendo isso ela está fazendo um péssimo negócio para ela inclusive então nesse momento é fundamental a transparência ou seja a consultora analisar olhar a renda do cliente olhar a capacidade de pagamento eu sempre falo o seguinte é uma prática do mercado a pessoa pode comprometer 30% da renda eu quando estava na ativa sempre dizia cuidado o ideal seria você no máximo 20% porque 30% você fica ali no limite qualquer flutuação você está enforcado então essa transparência os clientes da caixa por exemplo as empresas trabalham com a caixa mesmo quando trabalham no plano empresário elas têm o hábito de fazer testar o modelo via sistema fazer como já tiveram o desligamento naquele momento para verificar se aquele cliente passaria na caixa então ele já facilita muito a qualidade de venda nesse momento evita depois dificuldade de entrega e o pagamento desse financiamento na planta ele se dá como ele já falou aqui ou seja via repasse das unidades aos adquirentes finais que é o momento em que a pessoa chega no banco falando um pouco aqui do modelo então esse modelo de plano empresário ele é fortemente baseado em compromisso de compra e venda então ou seja a empresa ela faz o compromisso de compra e venda e gera o fluxo financeiro que vai possibilitar ela tanto da andamento na obra como também levar ao banco essa garantia que ela tem recursos suficientes para cumprir a parte não financiada então essa ideia de vender antecipado ela faz parte do negócio e o compromisso de compra e venda é a base para isso e o compromisso de compra e venda nesse caso aqui ele tem duplo sentido ou seja ele além de transmitir o direito de futura posse ao comprador ele também é uma garantia de recursos para que o banco possa conceder o financiamento então se nós tivermos por exemplo um volume de queda de compra e venda muito elevada isso vai ser visto pelos bancos como um risco adicional obviamente ele vai ser mais rigoroso na análise e também investidores o investidor tradicional ele está olhando a sustentabilidade daquele empreendimento se houver muito distrato ele pode também se retrair o doutor Melin Chalub ele tem um artigo que foi publicado na revista direito civil contemporâneo em junho ele dá esse detalhe muito didático eu recomendo a leitura muito interessante esse artigo dele então ou seja como eu dizia a irretratabilidade do compromisso de compra e venda ele tem essa importância de dar a segurança do fluxo financeiro do negócio mas também nós temos que ter o bom senso é claro nós não podemos a consultora falou isso aqui também ou seja você não pode deixar uma porta sem saída aquele cidadão que realmente não tem condição ou seja ele tem que ter uma forma de sair só que é fundamental eu sempre digo ou seja a transparência e a regulamentação é fundamental ou seja quando a pessoa entra tem que ter uma regra ele falou não tem como fazer um modelinho padrão cada caso é um caso mas é possível eu entendo que é melhor do que não ter um regramento ou seja o bom negócio é aquele que quem está trabalhando corretamente se tiver uma discussão judicial ele já sabe qual que vai ser a decisão então eu sei por exemplo que o Zé Carlos tem trabalhado muito nessa construção aí na discussão aí de um projeto de lei que está tramitando para reglamentar os extratos e eu acho que é muito importante que tenha esse regramento que na verdade eu não digo nem para proteger essa e aquela parte mas para regular as partes de cada um e para evitar oportunistas de qualquer lado então ou seja se nós tivéssemos aqui total liberdade de extrato no caso o investidor fazia quase que um hedge se der lucro eu estou dentro se der fora me dá meu dinheiro corrigido de volta mas vamos então para o outro ponto importante falando então no modelo de imóvel na planta que eu entendo que é muito interessante para a defesa dos interesses inclusive dos clientes então ou seja qual que é estou levando um baile aqui do bem que o ministro também já levou um baile eu fico mais tranquilo que eu não estou só então ou seja o modelo de imóvel na planta ele foi criado pela Caixa Confederal lá nos meados da década de 1990 como uma resposta à grande crise que nós viemos naquele período que surgiu até um novo termo técnico ou seja imóvel empreendido problema que não se vendia então a Caixa teve uma grande paralisia no financiamento imobiliário e a Caixa em 97 então até como uma maneira de resposta ao chamado efeito em qual aquele risco que os consumidores tinham de comprar imóvel na planta então a Caixa lançou esse financiamento imóvel na planta em que diferentemente do plano empresário o financiamento ele é concedido diretamente ao comprador ou seja não há aquele período de comércio de compra e venda a pessoa ou ele compra ele tem condição de ter o financiamento ou ele não entra no negócio então essa é uma grande vantagem então a ideia inicial era que o próprio mercado as pessoas se unissem no mercado e fizessem isso mas óbvio que isso não foi possível então os próprios empresários encamparam essa ideia e implementaram esse modelo que hoje representa na habitação social acho que mais de 90% das operações e mesmo na habitação de mercado é possível ser feita também essa operação tem dois aspectos fundamentais no imóvel na planta que dá segurança para todas as partes ou seja primeiro é que 100% dos recursos do custo de produção tem que estar sob a administração do banco então como é que ser conseguido isso pelos contratos de financiamento definitivos somados a eventuais obras executadas e em último caso a porte do próprio empresário então na entrada já se sabe que tem recurso suficiente para produzir aquele empreendimento e o segundo ponto é o seguro de garantia de termo de obra ou seja se alguma coisa der errado a construtora não conseguir terminar o empreendimento a caixa via seguro o banco via seguro ele vai garantir que os imóveis serão entregues e nessa fase o que os compradores pagam eles pagam os juros sobre o valor que já foi desembolsado eles pagam os prêmios de seguro de morte e invalidez porque desde a assinatura do financiamento ele já tem a garantia do caso se ele morrer o imóvel vai ser quitado e taxa de administração caso haja e a fase de amortização ela começa no mês seguinte a conclusão da obra isso tem mudança na última reunião que eu tive na SEBIC lá em novembro de 2016 eu prometi para os empresários que a partir de janeiro de 2017 as pessoas poderiam optar pelo momento de iniciar o pagamento ou seja poderiam iniciar ou como é hoje depois da obra concluída ou em qualquer momento de assinatura ou no intervalo me disseram aqui que isso está até hoje não foi colocado mas até junho vai ser possível então o cliente pode em vez de esperar até o final ele pode começar a amortizar antes isso aqui é um detalhe importante ou seja é comum discussões na justiça em que as pessoas alegam que está tendo cobrança indevida de a compromete de obra e tal na verdade o que é cobrado são os juros daquele que já foi liberado então esse modelo é igualzinho se um dia o senhor estiver no terreno e quiser financiar uma construção direta naquele imóvel você pega o financiamento tem as parcelas mensais e sob o saldo do mês anterior você paga juros então aqui o que existe na verdade ou seja o cliente ele paga mensalmente juros sobre aquela parcela que foi liberada para a construção e destinada à unidade dele então ou seja é um equilíbrio normal ou seja ele não está pagando nada além daquilo que já foi para a sua obra um detalhe importante aqui que a habitação social trouxe de experiência é que nós tivemos muita reclamação quando tinha algum problema na construção nesse modelo é que o cliente reclamava principalmente daquelas pessoas que não não são construtores tradicionais não consertava a casa e nós falava tudo bem nós já incluímos o nome do vendedor no cadastro negativo e o cliente perguntava bom e daí como é que fica o meu teto então esse produto ele foi agregado seguros que garantem durante 5 anos tanto defeitos de má execução quanto também de problemas de material de construção então ele tem essa garantia para o cliente quais são as vantagens para o adquirente então como eu disse aqui ele não corre risco de assinar um contrato e depois não na conta de pagar ou não ter o financiamento aprovado outro detalhe importante é que a partir da assinatura do contrato de financiamento o saldo devedor dele em vez de ser corrigido pelo INCC como é feito no plano empresário ele passa a ser corrigido pela TR que é um índice hoje muito próximo de zero e um risco que o setor só um instantinho o setor tem é que o cliente não tem que se houver atraso de obra a partir dos 6 meses de atraso ele não paga juros ou seja o juros é assumido nesse modelo pela construtora e ele tem um grande benefício como disse que é a entrega do imóvel em casa em depósito da construtora e além disso cobertura de morte invalidez e desassinatura as vantagens do incorporador ele mitiga o risco de perda fortemente o risco de destratos antes que a transação ele já checou se o cliente vai ser aprovado ele alavanca a capacidade de financiamento porque esse financiamento ele não fica no balanço da empresa com o passivo tem um forte indutor de vendas antecipa o giro mais rápido sai do mercado e foca no negócio dele e tem um ganho de escala muito grande na compra material então ele tem essas vantagens e qual é a vantagem para a instituição financeira ela mitiga o risco de ter o imprimente encalhado no final começa o relacionamento mais cedo com o cliente e o ponto crítico é exatamente a qualidade das informações que tem que ser repassada para o cliente nesse momento ou seja de que ele tem que pagar esses encargos na fase de produção que é um contato definitivo não passível de extrato então a pergunta é se tem vantagem para o cliente tem vantagem para a construtora e tem vantagem para a instituição financeira porque apenas os bancos públicos operam com esse modelo e não é por acaso ou seja esse modelo tem bem e tem seus riscos ou seja é um produto importantíssimo para a sociedade em geral mas que precisa sofrer algumas melhorias e eu defendo sempre um reglamento mais atual para ele ou seja do lado da instituição financeira ela assume risco também do negócio e não a instituição financeira porque se por acaso a construtora entrar em defor ela tem que garantir o termo da construção e não necessariamente o seguro consegue cobrir isso aí então ela tem um prejuízo e tem uma grande dificuldade de substituir a construtora que leva um grande prazo para fazer e isso acaba defasando o custo que pode gerar o orçamento suficiente e também no caso de passar seis meses de entrega e a construtora não der conta de pagar o juro ela assume o prejuízo dos juros então é um produto muito importante mas que precisa urgentemente de fazer esses ajustes o incorporador eu acho que ele tem pouco risco aqui que é o caso de defasagem de inspe se for uma obra longa e tiver um disparo de preço e no caso a impossibilidade que ele tem de retomar o imóvel durante a fase de produção se o cliente não pagar e ele se fedou mas são coisas que o mercado tem dado conta de fazer com bastante êxito então eu acho que é um produto importantíssimo mas que precisa dessas revisões só para fechar aqui eu não queria deixar de falar de alguns dois pontinhos aqui que eu acho relevante não seja eu sempre digo que a maior proteção dos clientes é exatamente nós temos regras claras objetivas que não precisa ser interpretada seja aplicada o mercado ou seja nós precisamos de ter esse binômio de segurança que o contrato vai ser executado e a garantia é real e o mercado para funcionar todas as bolhas um desses pés foram quebrados ou seja a segurança na análise de capacidade do cliente análise de risco e a garantia do imóvel então isso é fundamental por isso é que o setor tenha esses cuidados ou seja a comprovação de renda através de documentos seguros a certeza de que o cliente tem capacidade de pagamento a certeza que a garantia é real e para fechar aqui eu só queria falar um pouquinho dessa questão aqui quando eu comecei a trabalhar na habitação há 40 anos atrás a gente apurava a capacidade de pagamento simples assim renda vezes 30% é a prestação que o cidadão pode pagar tem cadastro está aprovada a operação isso no mercado de hoje não é mais possível ou seja desde o final da década 90 isso vem se mudando e hoje se adota para que todos os bancos adota o modelo de crédito que inclusive tem a decisão do próprio STJ considerando ele legal então esse modelo ao invés de olhar apenas eu por exemplo posso trabalhar na mesma empresa ter o mesmo cargo receber o meu salário para a pessoa e eu ter um financiamento aprovado num valor e ele ter outro porque esse modelo ele leva em consideração uma série de outras variáveis ou seja inclusive se a pessoa é casada a nível de instrução a região que ele mora e além disso de acordo com a situação a gente tinha brigas ao médico lá na Zé Cás de vez em quando quando o Zé Cás falava que estava reprovando todo mundo e nós dizíamos que estava aprovando todo mundo então ou seja o banco de acordo com o momento da região você sobe ou desce a linha de corte então esse é um modelo acho que é interessante que as pessoas saibam disso para eles mas por que que fulano teve o crédito aprovado tanto e eu não tive porque há uma série de outras variáveis que levam em consideração esse comportamento e só para fechar agora mesmo eu queria falar de alguns avanços importantes que a lei 11.977 trouxe que eu praticamente levei quase 30 anos brigando por isso ou seja que foi a permissão para capitalização de juros mensal que afastou muito bem não mudou nada porque não existe capitalização de juros no crédito imobiliário mas apenas tirou essa briga que tinha um custo enorme jurídico e também definiu em lei quais sistemas de imortização poderiam ser utilizados ou seja deixou claro que o banco tem que oferir no mínimo dois sistemas um obrigatoriamente o saque e outro pode ser tabela price saque ou qualquer outro sistema matemático consistente então ou seja no caso da tabela price ela é um sistema mais utilizado no mundo ela tem suas vantagens e desvantagens na habitação social ela é um forte inclusão porque a pessoa consegue justamente 30% a mais do que ele conseguiria no saque mas ela tem as suas desvantagens para que ninguém diga que o inverso daquela frase nada mais conservador do que o liberal do poder que também nada mais liberal do que o conservador fora do poder eu não estou aqui defendendo a tabela price do ponto de vista do banco eu acho que o banco tem que ter seus cuidados porque a garantia fica mais tempo onerada a prestação decresce menos do que no saque mas ela tem um fator muito importante de inclusão e no economista estável diferentemente que acontecia no passado ou seja qualquer que seja a TR muito embora a tabela price amortize menos não existe aquele risco de sobrar saldo residual no final então ela tem essas vantagens e desvantagens no meu caso na minha vida eu acho que hoje mais da metade dos contratos é na tabela price exatamente por conta dessa inclusão e um caso aqui só fechando em definitivo ou seja enquanto que no passado você tinha subsídios implícitos que permitia que uma pessoa que tinha uma cobertura no Eblon tivesse o mesmo tratamento de alguém que tinha uma casa na favela que era a equivalência salarial que só jogava o problema para a frente hoje você tem subsídios aportados de acordo com a renda das pessoas e que evita desequilíbrio futuros é isso aí obrigado a todos e mais uma vez eu cumprimento parabenizo os eminentes palestrantes que nos presentearam com apresentações primorosas o ministro Moura Ribeiro historiou a evolução legislativa e os marcos legais sobre o direito de arrependimento e sobre o compromisso de compra e venda abordando as vicissitudes desse instituto e apresentando a jurisprudência do STJ a respeito a doutora Alessandra Marques nos trouxe também o histórico da legislação sob a perspectiva dos órgãos de defesa do consumidor e da proteção do adquirente do imóvel chamou atenção sobre a necessidade da harmonização das normas visando a segurar os direitos fundamentais e sobre a qualificação do consumidor de modo a identificar quem de fato é o verdadeiro destinatário da tutela protetiva do CDC o doutor Eli Flávio demonstrou a complexidade as sutilezas também as vicissitudes de uma incorporação imobiliária seus elevados custos os riscos do empresário no investimento de longo prazo destacou a importância do setor imobiliário como um grande polo gerador de emprego também enfatizou a necessidade de se identificar quem é o destinatário da tutela protetiva própria específica do consumidor e também dos investimentos de caráter social e o professor Teutônio Rezende trouxe a experiência do mercado de crédito imobiliário os modelos de financiamento na sua apresentação trouxe o ponto de vista do mercado financeiro e os mecanismos de redução de riscos e sustentabilidade dos negócios que nada obstante ainda necessita de melhorias e de ajustes e falou também todos aqui falaram o traço comum do seminário é a segurança jurídica e eu costumo repetir o que eu aprendi com o professor Teutônio na Caixa é que o mercado não é bom nem mal o mercado é racional e o mercado reage de acordo com as oscilações financeiras e também reage diante de decisões judiciais diante da jurisprudência que indicam um modelo de conduta seguro e o mercado procura então reduzir as suas vulnerabilidades às vezes saindo do mercado deixando de operar deixando de fazer seus negócios ou embutindo esse risco em seus custos que acaba onerando a sociedade como um todo por isso creio que este painel atendeu a sua finalidade de ampliar o diálogo de aparar arestas encontros como este sem dúvida contribuem para semear entendimentos acho que o grande objetivo do encontro é semear entendimentos para a construção de um ambiente de negócios mais seguro para os empresários e também para os consumidores segurança jurídica e previsibilidade são necessários para o crescimento sustentável do país com maior produtividade emprego e renda enfim para a construção e o negócio dos senhores é construção para a construção de um país que seja melhor para todos eu agradeço mais uma vez pelo convite pela atenção dos senhores um excelente dia a todos está encerrado desse painel lembramos que esse evento está sendo transmitido ao vivo em outro auditório situado no mesania no segundo andar a gente tem essa aqui essa aí ficou também a gente tem essa aqui a gente tem essa aqui Obrigada. Em continuidade ao seminário, teremos agora o painel Proteção dos Consumidores Adimplentes, Interesse Coletivo vs. Individual. Convidamos para compor a mesa, como presidente, o excelentíssimo senhor ministro do Superior Tribunal de Justiça, Antônio Saldanha Palheiro. Convidamos para compor a mesa, como painelistas, a excelentíssima senhora ministra do Superior Tribunal de Justiça, Isabel Galotti. O excelentíssimo senhor ministro do Superior Tribunal de Justiça, Paulo de Tarso Sanseverino. A presidente do Instituto Brasileiro de Política e Direito do Consumidor, doutora Amanda Flávio de Oliveira. E o presidente do Conselho Jurídico da Câmara Brasileira da Indústria da Construção, doutor José Carlos Gama. Com a palavra o senhor ministro Antônio Saldanha Palheiro, moderador deste painel. Senhoras e senhores, bom dia. Inicio externando minhas congratulações aos organizadores do seminário pela frequência, já podemos ver o sucesso do evento, é um tema que realmente é palpitante e que sempre nos desafia a encontrar melhores soluções. Como nós estamos um pouco retardados no horário e nós temos sessão às duas horas da tarde, eu vou pedir vênios aos organizadores para pedir que os ministros se manifestem antes dos demais panelistas, porque eles têm que sair para integrar a sessão. Eu vou fazer apenas uma abordagem bastante... Eu vou fazer uma abordagem sobre o tema controvertido que nos foi submetido e a própria denominação da temática que nos é submetida já é uma denominação desafiadora. Na verdade, quando eu li essa questão da proteção dos consumidores adimplentes, numa primeira análise, já nos causa uma certa perplexidade, porque o adimplente, a rigor, não precisa de proteção. Ele cumpre com as suas obrigações e, certamente, vai ter o seu direito resguardado em qualquer legislação que seja. Então, cheguei a encarar isso como uma certa arapuca. Mas, ao refletir, ao refletir, e conversando com o ministro Salomão sobre essa questão da proteção dos consumidores adimplentes, nós chegamos à conclusão que, realmente, esse mercado, assim como alguns outros da economia nacional, precisa desse tipo de abordagem, efetivamente, porque, sempre que aumenta o número de inadimplência, os adimplentes sofrem, porque, certamente, o preço será majorado. Bom, começamos aqui, rapidamente, e eu vou ter que pular algumas dessas transparências. Crise econômica a partir de 2014, aumento do desemprego, dificuldade na manutenção das promessas de compra e venda, incorporação e aumento do distrato, desistência por parte dos adquirentes. As taxas de distrato, essas taxas, quando eu fiz a pesquisa, realmente me trouxeram uma preocupação e não imaginava que fosse tanto. De 2013 para 2016, praticamente, dobrou o percentual de distratos. Impacto negativo na atividade econômica do setor imobiliário. Incorporação imobiliária. Ela tem uma regulamentação legal, já conhecida, já citada aqui, Lei nº 4.561, de 1964, que não traz regramento específico sobre o distrato. Ao contrário, estabelece que a promessa de compra e venda é irretratável, lá no artigo 32, na perspectiva de não prejudicar o adquirente, e disponibiliza todas as ações processórias e petitórias, e mesmas ações de cumprimento obrigacional que estão disponibilizadas. Para corrigir as distorções, as situações que poderiam levar à perda total do valor pago, então, a jurisprudência supriu essa lacuna que a lei não tem. Quer dizer, na verdade, é uma lacuna que a lei tem, e uma possibilidade que a lei não trouxe, que é como iríamos dar o trato respectivo ao distrato pelas diversas situações que acontecem com os compradores. Então, na verdade, a jurisprudência veio a preencher esse vazio, e, num primeiro momento, ela já fixou que os contratos de incorporação imobiliária são regidos pelo Código de Defesa do Consumidor, e, nitidamente, ali, na figura do adquirente do artigo 2º, e a incorporadora, como fornecedor, também estabelecido de forma clara, a meu sentir, no artigo 3º. De que maneira que a jurisprudência veio auxiliar? A súmula 1543 do STJ já estabeleceu que, na resolução dos contatos de promessas de compra e venda, submetido ao Código de Defesa do Consumidor, deve ocorrer imediata restituição das parcelas. Essa imediata foi também uma construção jurisprudencial, porque havia alguma argumentação no sentido de que se pudesse postergar, para depois da entrega da obra, para não prejudicar os investimentos que teriam sido feitos, com a devolução imediata. Então, é imediata restituição das parcelas, integralmente, em caso de culpa exclusiva, do vendedor, ou parcialmente, caso tenha sido o comprador quem deu causa ao desfazimento. Mais adiante, vem a súmula 602, também, desse tribunal, que estabelece que o Código de Defesa do Consumidor é aplicado, também, aos empreendimentos promovidos pelas sociedades cooperativas. Se iniciou uma discussão, se o cooperativado ele figurava na situação do consumidor, porque ele mesmo está participando da construção, da incorporação, mas isso ficou fixado e devidamente simulado. Bom, com isso, muitos adquirentes têm conseguido rever as causas, as multas e o percentual de retenção pela incorporadora. Incorporadoras passaram a apontar um risco sistêmico para o setor, dificuldades para a conclusão das obras, podendo prejudicar o consumidor adimplente. E fazemos aqui uma analogia com outros setores da economia. Setores de prestação de serviços, contratação, como seguros. Quanto maior o índice de sinistro no seguro, aumenta as taxas de cobrança de prêmio. É claro, se um determinado produto, para ser segurado, ele demanda um risco elevado de perecimento, de furto, seja o que for, as taxas e os valores cobrados a título de prêmio têm que aumentar para haver uma compensação. Isso também foi fruto de muita discussão, mas as seguradoras conseguiram fixar esse entendimento e que acabou sendo consolidado na jurisprudência também. Fornecimento de energia elétrica. Quanto maior o número de usuários de energia elétrica que não pagam energia, os pagantes certamente vão pagar mais caro, porque o custo está lá. O custo não muda. A pessoa que investe, os grupos econômicos que investem para fornecimento, captação, fornecimento e transmissão de energia elétrica, eles têm o custo fixo e certamente esse custo não pode ser deteriorado pela ausência de uma quantidade significativa de consumidores que não pagam. É lógico que tem um fator social, como no setor imobiliário também, a gente não pode deixar as pessoas carentes sem luz, mas sabendo que o custo somos nós que pagamos. Juros bancários, a mesma coisa. Maior o número de inadimplência, maior o fator de inadimplência, maior o juros, o percentual de juros que é cobrado daqueles que pagam os seus empréstimos. Bom, é uma relação contratual desequilibrada e oscilante. De um lado, contratos de adesão, cláusulas estabelecidas unilateralmente pelo promitente vendedor, com penalidades exageradas. De outro lado, rescisão provocada por culpa exclusiva da adquirente que não conseguiu arcar com as prestações. Qual o objetivo? O que se busca? Um equilíbrio ou um reequilíbrio dessas relações. O consumidor vulnerável merece proteção especial. E vamos destacar aqui as diversas espécies de consumidores. Mas com modulação e a possível observância do sinalagma, já que pode impactar de modo negativo as estruturas dos mercados, que também não é desejável. Em todas as manifestações que a gente verifica por parte das incorporadoras, tem uma frase que se repete, que é lugar comum. E que é nisso que a gente tem que pensar. Ela diz o seguinte, a permissividade dos tribunais transformou o descumprimento contratual num bom negócio. E esse é o ponto da nossa reflexão principal. A busca do equilíbrio. Consumidores diferenciados. E aí vai também uma parte considerável do nosso desafio. Consumidores de casas, de salas comerciais. Pequeno investidor versus o grande investidor. Investidores que esperavam a valorização do imóvel, que não aconteceu devido à crise. Então, desistiram das compras. Nesse caso específico, o Tribunal de Justiça de São Paulo considerou que eles não estavam sob a proteção do Código de Defesa do Consumidor e aplicou as disposições contratuais. Uma abordagem eminentemente contratualista. O adquirente que estava realizando o sonho da casa própria ficou desempregado. É um outro tipo de abordagem. Procurar critério objetivo para definição do percentual de deságio. Hoje, no próprio Superior Tribunal de Justiça, nós temos um spread de 10% a 25%. Nos tribunais do restante do país, também, nós temos essa variação. Desistência motivada versus imotivada. O direito constitucional social à moradia. Lá no artigo 6º da Constituição Federal, não podemos desconsiderar. E o risco inerente à atividade empresarial versus a manutenção do agente econômico. Trago também para reflexão determinados preceitos de cláusulas abertas que hoje constam da nossa legislação infraconstitucional, que são principiológicas e permitem uma elasticidade de interpretação imensa. Boa-fé ao objetivo, padrão ético das relações obrigacionais, função social do contrato, vedação do enriquecimento ilícito e equilíbrio da base contratual. Com essas cláusulas, o juiz faz o que quer. Ele vai dar a interpretação que ele quiser para desfazer o negócio e o tipo de penalidade pelo desfazimento. Porque são cláusulas abertas. Então, nós temos que fixar limites. Eu acho que essa responsabilidade é nossa, no Tribunal Superior, de estabelecer parâmetros rigorosos para poder orientar as instâncias ordinárias na fixação desses critérios e na aplicação desses dispositivos. Temos que a própria lei dá os parâmetros, olha no artigo 4º do CDC, que fala do princípio da política nacional das relações de consumo, harmonização dos interesses dos participantes das relações de consumo e compatibilização da proteção do consumidor com a necessidade de desenvolvimento econômico e tecnológico. Princípios que se fundam à ordem econômica, esse artigo 170, boa-fé e equilíbrio nas relações dos consumidores e fornecedores. Eu trago para reflexão também que nós hoje temos uma relação consumerista, protegida por um Código de Defesa do Consumidor, que é efetivamente um código de vanguarda. O Código de Defesa do Consumidor é um código bastante vanguardista no sentido de proteger, por essencialidade, os direitos do consumidor, os adquirentes de bens, produtos e serviços. E nós não temos uma contrapartida de proteção aos fornecedores desses produtos. E esse é um questionamento, os consumiristas, eles realmente reagem com muita energia quando se fala nessa possível contrapartida. Então, o que eu vejo é que vai caber efetivamente a jurisprudência estabelecer esses limites. Porque se verificarmos os princípios que norteiam, os princípios informativos do Código de Defesa do Consumidor, e eu aqui trago apenas alguns deles, a gente pode observar. O princípio da vulnerabilidade, necessidade de proteção informacional, técnica, jurídica, científica, fática ou socioeconômica. São princípios protetivos. O princípio da hipossuficiência, probatória e econômica. Dever governamental da proteção estatal do consumidor. O princípio da garantia de adequação, de nome qualidade e segurança dos produtos. Boa fé nas relações de consumo. O princípio da informação plena e o princípio do acesso à justiça. Esses são os princípios que norteiam as relações de consumo, que efetivamente estão inseridas nessa relação comprador e vendedor, nas incorporações imobiliárias, e que certamente dão um escopo de salvaguardas e garantias ao consumidor, que, quando a ideia da elaboração, quando a edição do Código de Defesa do Consumidor, não se projetou, era um momento em que o consumidor estava muito vulnerável. Então, estabeleceu-se essa legislação, que, na verdade, é uma legislação muito inspirada pela legislação norte-americana, que é a proteção, onde a proteção do consumidor é efetivamente marcante, e pela doutrina europeia, porque, na prática, a proteção do consumidor na Europa não é nem de longe aquilo que acontece nos Estados Unidos da América do Norte. Na Europa, eles olham isso com muito mais cautela, apesar da doutrina ser vanguardista, eles, na prática, eles olham isso com bastante cautela e bastante resguardo. Então, na verdade, nós temos todo esse aparato de proteção consumerista e nós temos, hoje em dia, exatamente pelo excesso de inadimplência, é uma situação de risco iminente, de risco efetivo dos setores econômicos, que podem vir a não poder fornecer os produtos que a sociedade necessita para fazer frente àquilo que, talvez, seja uma das maiores aspirações de qualquer um de nós, que é a aquisição da casa própria. Então, por conta disso, eu trago essa última transparência como reflexão e eu vou deixar de apresentar o restante por causa do tempo que está efetivamente premente e eu vou agradecer, então, aos senhores e chamo a seguir a ministra Isabel Galotti para fazer a sua apresentação. Muito obrigado. Aplausos 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 a partir da Lei nº 4.596, tão comentada das incorporações imobiliárias e o advento do Código de Defesa do Consumidor, que permitiu o maior estreitamento entre o direito e a realidade social, com novos contornos à interpretação desse tipo de contrato. Eu recordo, como ponto de partida, que os contratos de compra e venda, promessa de venda e cessão de unidades autônomos foram concebidos por essa lei da década de 64 como irretratáveis, o que deveria conferir segurança, tanto para o empreendedor quanto para o adquirente da futura unidade. Mas, nos anos que precederam a edição do Código do Consumidor e também nos anos subsequentes, pelo menos até a implantação do Plano Real, o surto inflacionário impactou fortemente o crédito imobiliário, com consequências deletérias para o fornecedor e para o consumidor. Sobretudo nos contratos de financiamento da casa própria, e aqui o doutor Teotônio, que falou no painel anterior, trouxe a sua experiência nesse sentido, havia uma grande distorção gerada em decorrência do critério de correção aplicado às prestações do financiamento, o índice salarial e o critério de correção aplicado ao saldo devedor do contrato, o mesmo da caderneta de poupança, gerando um descompasso que era atribuído em inúmeras ações que a soberbaram, e até hoje existem aqui no STJ, atribuindo a fatores neutros, como o uso da tabela Price, esse resultado incompreensível para o consumidor, que passava mais de uma década pagando uma prestação que era defasada em relação ao saldo devedor, mas era compatível com o seu salário, e ao fim desse prazo, a dívida era maior, mais valiosa do que o próprio imóvel. Financiamentos obtidos também diretamente da construtora, em época de hiperinflação e imprevisibilidade de evolução das prestações, tornavam insuportável o pagamento das prestações e impunham o fim do contrato, prejudicando ambas as partes e havia a previsão de cláusulas nesses contratos com as incorporadoras de perda total das prestações pagas pelo consumidor. O Código do consumidor veio então a determinar a nulidade das cláusulas que estabeleciam a perda total das prestações pagas em benefício do credor, em razão do inadimplemento, que pleiteasse ele, o credor, a resolução do contrato e a retomada do imóvel. Mas, foi vetado o dispositivo que pretendia, no Código do Consumidor, assegurar ao comprador o direito de ele próprio requerer o desfazimento do negócio e a devolução das prestações pagas. O STJ, diante de várias demandas de consumidores, que, alegando a impossibilidade de continuar pagando as prestações, pediam eles próprios o direito de desistir do negócio e obter de volta as prestações pagas, reconheceu esse direito mesmo antes da entrada do Código do Consumidor, com base em teorias do Código Civil de 16, como a teoria da imprevisão, a teoria da alteração das bases do negócio. E, depois, com a entrada em vigor do Código, esse direito passou a ser mais amplamente reconhecido, com base em cláusulas que impunham, vedavam uma desvantagem em relação ao consumidor, tendo a segunda sessão e importante precedente da relatoria do ministro Salomão, até mesmo com caráter repetitivo, considerado que é ilegal a cláusula que, diante do desfazimento do negócio, seja por culpa exclusiva do fornecedor, seja por culpa do comprador, determinem que a restituição dos valores pagos ocorrerá apenas no final da construção. Então, o STJ decidiu que, seja de quem foi a culpa pelo desfazimento do contrato, a restituição das parcelas pagas pelo comprador deve ser feita em caráter imediato, mas, havendo a possibilidade da retenção de um valor, de uma parte do valor pago pelo fornecedor, apenas se foi o comprador quem deu causa ao desfazimento. Nos casos em que a iniciativa da rescisão do contrato partiu do consumidor, sem culpa do fornecedor, remanesce, todavia, uma enorme controvérsia sobre o percentual a ser retido pelo fornecedor. Aqui já aludiu o ministro Saldanha. Anoto que a segunda sessão, no leading case da relatoria do ministro Barros Monteiro, em que se decidiu que também o consumidor poderia ajuizar uma ação, desistindo do negócio e pedindo a restituição das prestações, naquela época havia divergências sobre essa possibilidade e também havia precedentes que fixavam que deveria ser devolvido 90% do valor pago e outros que deveriam ser devolvidos 75% do valor pago. E nesse precedente da segunda sessão de relatoria do ministro Barros Monteiro, ficou assentado que o consumidor desistente, naquele caso, ele deveria receber 75% dos valores pagos, retendo a construtora, portanto, 25%. Nos debates desse caso, o ministro Aripar Gendler enfatizou que a devolução das prestações pagas deve ser feita após a retenção, não apenas das despesas incorridas pelo empreendedor, lembradas pelo ministro César Açor Rocha, como custos de corretagem, publicidade, ocupação, manutenção, vigilância, mas também de uma, aspas, indenização adicional pelo rompimento do vínculo, porque se assim não for, estaremos dizendo que a pessoa pode contratar sem se estar obrigando. Quem se obriga e rompe essa obrigação sofre uma pena. Outros precedentes de ambas as turmas se fixaram, a partir de então, nesse percentual de 25%. Posteriormente, a segunda sessão, no julgamento de outros embarcos de divergência com outra composição, e já sob a relatoria do ministro Sidney Benetti, interpretando o que decidido nesse precedente do ministro Barros Monteiro, repeliu a tese de que o percentual de 25%, adotado predominantemente na jurisprudência do STJ, já levaria em conta o ressarcimento pela ocupação da unidade, por algum período e desgaste do imóvel. De forma que, quando ainda não entregue a unidade imobiliária, deveria ser reduzido o percentual de retenção. Prevaleceu, na segunda sessão, o entendimento, aspas, de que o percentual de retenção tem caráter indenizatório e culminatório, e não há diferenciação entre a utilização ou não do bem, ante o descumprimento contratual, e também não influi nas despesas gerais tidas pela incorporadora com o empreendimento. Concluiu, então, pela segunda sessão, aspas, pela continuidade da adoção do percentual de 25% para o caso de rescisão unilateral por insuportabilidade do comprador no pagamento das parcelas, independentemente da entrega, ocupação da unidade imobiliária, que cumpre bem o papel indenizatório e culminatório. Mas, a despeito de parecer uniformizada a jurisprudência em torno desse percentual por um precedente que é da segunda sessão responsável pela uniformização de tais questões, o fato é que não se operou essa uniformização. Foi rejeitada essa tese expressamente de que esse percentual de 25% deveria ser reduzido caso o imóvel não tivesse sido entregue ao comprador, caso não tivesse havido uso. Mas, há uma enorme dispersão na jurisprudência dos tribunais estaduais, ao vendo alguns deles fixado como base o percentual de retenção em apenas 10%. Em atenção, precisamente a circunstância repelida para tal fim pela segunda sessão de que o imóvel não chegou a ser ocupado pelo desistente. Os recursos especiais sobre a questão não têm obtido acesso do STJ, nos mais das vezes por aplicação da súmula 7. E hoje, se fizermos uma pesquisa na jurisprudência, praticamente todos os casos vai haver centenas, talvez milhares de acórdãos em agravos regimentais, dizendo que, se fixado entre 10% e 25% o valor da retenção, rever a questão encontra óbice na súmula 7. Ou seja, na prática, como ressaltou o ministro Antônio Palheiro, vem sendo aceito o percentual de 10% a 25% e isso vem incidindo no óbice de exame de matéria de fato. Eu votei vencida nesse precedente do ministro Benetti, porque achava que esse percentual devia ficar ao alvedrio da instância de origem com base nas circunstâncias de fato. Mas, eu entendo hoje que tinha razão a maioria, porque é salutar que haja um padrão base de retenção de valores em caso de desistência de um dos contratantes na hipótese de ausência de alguma peculiaridade relevante. Deve haver um mínimo de previsibilidade. A dosidimetria da cláusula penal em casos tais tem papel importante para a continuidade do empreendimento, na medida que, de um lado, não se pode incentivar a desistência do adquirente e, por outro, igualmente, não deve ser permitido um enriquecimento ilícito do fornecedor. A incorporação imobiliária, ela é um ramo da atividade econômica que demanda muitos recursos, é um contrato de longa duração e necessita muito de segurança jurídica. A circunstância de um imóvel ter ou não sido usufruído pelo comprador desistente, que é aquilo que se apega aos tribunais que fixam esse percentual de retenção em apenas 10%, não deve, como acertadamente decidiu a segunda sessão, ser relevante para a definição do percentual justo de retenção. Se o imóvel foi ou não ocupado, usufruído pelo comprador antes do desfazimento do contrato, isso não tem a ver com esse percentual de retenção, mas sim com o direito à indenização pelo uso do imóvel que deve ser paga à construtora, se a construtora entregou o imóvel e ele foi usado, essa indenização deve corresponder, não a diferença nesse percentual de retenção, mas ao custo locatício mensal do imóvel pelo número de meses em que houve a ocupação do imóvel, uma vez que o negócio está sendo desfeito. E isso independe de quem deu ou não causa a rescisão, isso é ressarcimento pela ocupação do imóvel, que é devido, sob pena de enriquecimento ilícito, o primeiro precedente que assim reconheceu foi da relatoria do ministro Salomão na quarta turma. Eu vou ter que pular alguns outros assuntos que seria interessante aqui trazer, mas eu digo que, atualmente, debelada a hiperinflação, um outro tipo de crise abala a economia nacional com graves reflexos na construção civil e, sobretudo, demandas contra construtoras, em muitos casos, por descumprimento do prazo para entrega da obra. A terceira turma, em julgado bastante recente, reconheceu a validade da cláusula de tolerância de até 180 dias previstas em tais contratos, desde que claramente informada no contrato e que, durante a execução do contrato, deveria o construtor notificar o consumidor acerca do uso de tal cláusula e do motivo do atraso. O descumprimento para entrega do imóvel enseja a condenação da vendedora no pagamento de lucros cessantes, sendo prejuízo, presumido o prejuízo do comprometente comprador, já que estava prevista a entrega do imóvel, superado o prazo de tolerância, ele não recebeu o imóvel, então, ou ele está gastando para morar mediante aluguel, ou, então, ele está deixando de ter um imóvel que ele poderia alugar e receber renda. Digno de nota, também, a jurisprudência do STJ que, diante da previsão no contrato de multa moratória apenas em favor do fornecedor em caso de inadimplência do consumidor, determina a inversão da cláusula penal em favor do consumidor, caso haja mora da construtora na data aprazada para entrega do imóvel. Ou seja, a construtora não honrou o prazo, não honrou sequer o prazo de tolerância, mas o contrato só prevê multa para o comprador, caso ele atrase no pagamento da prestação. Realmente, há circunstâncias em que a iniciativa do rompimento do contrato é do consumidor, quando é excedido o prazo para entrega da obra. Nesse caso, a ausência de penalidade em prol do consumidor adimplente, privado de seu capital, pode ensejar a inversão da cláusula penal prevista no contrato. Devem ser consideradas, porém, as circunstâncias do caso e se adotada e se adequada e equitativa à forma como está sendo determinada a inversão. Por exemplo, essa multa incide, no caso do consumidor, apenas sobre a prestação não paga no vencimento. Mas há casos em que os tribunais estaduais estão mandando inverter esta multa e, em vez de incidir 12% sobre a prestação não paga no vencimento, incide os mesmos 2% sobre o valor total do contrato mês a mês. Ora, isso não é uma inversão da cláusula tal como posta. Isso alterou a natureza totalmente da cláusula e isso pode, eventualmente, até representar uma indenização compensatória, moratória, mas também compensatória, se for um percentual sobre o total do imóvel que seja compatível com o preço de aluguel do imóvel no mercado. Mas, não seria uma mera inversão de cláusula, mas sim, estaria cobrindo o prejuízo pela não possibilidade de fruição do imóvel no prazo. essa questão foi afetada pelo ministro Salomão para o julgamento pela segunda sessão e também o ministro Salomão afetou o tema concernente a possibilidade de cumulação da cláusula moratória com lucros cessantes. Aqui, também se põe a mesma observação que deverá ser levada em conta, a meu ver, pela sessão. A definição da tese há de levar em consideração a natureza da cláusula penal e não apenas o rótulo a ela dado no contrato ou o rótulo dado pelo tribunal de origem. Se a cláusula penal incide todos os meses e tem como base de cálculo o valor total do contrato, vale dizer, o valor do próprio imóvel, é certo que se destina a sancionar a mora da empresa na entrega do imóvel, mas também compensa o prejuízo sofrido mensalmente com a privação do imóvel, tendo em vista que o valor locatício não costuma superar 1% ao mês do valor do imóvel. Diversa é a situação da multa moratória incidindo sobre o valor total do bem, mas apenas uma única vez. Por fim, eu registro que a jurisprudência do STJ costuma não dar danos morais em caso de mero atraso na entrega da obra, mas eventualmente podem ser concedidos se o atraso foi muito grande e se resultou em prejuízos de especial envergadura que tem que ser visto caso a caso. Feito esse panorama muito abreviado da jurisprudência do STJ nesses 28 anos de vigência do Código do Consumidor, algumas ponderações merecem ser feitas em prol do desejado equilíbrio entre o endereço individual dos consumidores e o interesse coletivo na existência de um mercado imobiliário saudável. Vivemos como é notória seríssima crise e a segurança em investimentos de grande vulto e contratos de longa duração como esses de que se fala é particularmente sensível. A retração do mercado imobiliário é revelada no estoque de imóveis vazios em busca de interessados na compra ou aluguel. A revenda do imóvel em dias atuais em caso de desistência imotivada do comprador pode não ser lucrativa como já foi no passado. Não é difícil imaginar a dificuldade do empreendedor em no curso da obra não apenas não mais contar com o fluxo de recursos do desistente mas ainda ter que devolver todo o valor já pago imediatamente e presumivelmente investido na obra imediatamente com juros e correção. A retenção de apenas 10% dos valores pagos pelo comprador com a devolução imediata do restante antes da revenda da unidade se não era um problema na época de mercado aquecido podendo até mesmo gerar lucro ao fornecedor pode conduzir atualmente a inviabilidade do empreendimento. A rescisão do contrato não deve a meu ver causar um enriquecimento ilícito do fornecedor com a apropriação de todas as parcelas pagas o que era previsto em contratos que hoje já são pacificamente inquinados de nulo mas também não pode ser vista como um investimento financeiro para o adquirente o desfazimento do contrato não deve se tornar artificialmente mercê de mal aplicadas interpretações jurisprudenciais surgidas em contextos que a justificavam e para finalidades diversas mais interessante do que o cumprimento do contrato com a finalidade social que se destina que é adquirir a casa própria penso que o exercício abusivo de direitos deve ser coibido mediante a correta sistematização dos precedentes jurisprudenciais que é a missão institucional do Superior Tribunal de Justiça não me parece atender o interesse coletivo de sustentabilidade do sistema possa ser mais compensador ao adquirente mesmo que justificado por eventual superação do prazo de tolerância obter a devolução de tudo que pagou com correção e juros somado a cláusula penal moratória invertida em incidentes mensalmente sobre o valor total do contrato e não sobre o valor de uma prestação inadimplida e acrescendo-se ainda a título de lucros cessantes o valor mensal do aluguel também calculado por base do valor do imóvel e ainda danos morais em alguns casos determina-se a devolução em dobro dos valores esses exemplos são concretos são processos que aqui chegam e eu penso que deve haver uma meditação uma consolidação e harmonização desses entendimentos para que não haja prejuízo para o interesse coletivo que tem como pressuposto a solvabilidade do empreendimento creio que um momento como de hoje de diálogo entre as partes envolvidas com representantes dos fornecedores e dos consumidores e sobretudo a distinção que é entre quem é o consumidor e quem é um investidor que busca se valer de especulação no mercado imobiliário um momento como o de hoje vai contribuir muito na definição e no aprimoramento dessa jurisprudência agradeço a todos pela audiência agradeço eu agradeço a exposição da ministra Isabel Galotti e chamo agora a manifestação do ministro Paulo de Tarção Severino bom dia a todos boa tarde talvez é meio dia inicialmente a minha saudação aos integrantes da mesa ao ministro Saldanha a ministra Isabel parabenizando pela exposição a doutora Amanda presidente do Brasil com o nacional ao doutor Cama também o meu agradecimento ao ministro Salomão ao doutor Werson ao doutor Tiago e especialmente pelo convite para estar aqui e parabenizo pela realização deste evento não apenas por esse belíssimo público mas pelas questões tratadas questões altamente delicadas do setor imobiliário é praticamente uma audiência pública que nós estamos realizando aqui então realmente parabéns e muito obrigado pelo convite uma saudação muito especial aos meus colegas amigos de STJ ministro Humberto Martins ministro Antônio Carlos Ferreira aos servidores do nosso tribunal aos senhores advogados estudantes enfim o tema do painel é a proteção do consumidor adimplente e ao longo já da manhã nós já vimos que várias questões sensíveis ligadas à área do direito imobiliário tem chegado aqui ao STJ e questões de grande relevo inclusive muitas delas em sede de recursos repetitivos são milhares de processos a esse respeito questões em sede repetitivo inclusive com a edição de súmulas aqui do STJ então no passado nós tivemos as questões referentes ao sistema financeiro de habitação que ainda surge mas com menor número nós tivemos a questão bem atual da rescisão do contrato e o destrato que foi objeto já de várias manifestações a questão da comissão de corretagem eu fui relator dos repetitivos como o ministro Paulo Moura Ribeiro fez referência mas eu escolhi para tratar dos senhores de algum de um tema que envolve questões bastante sensíveis também e que são bastante atuais e que estão em aberto e que envolvem exatamente a proteção do consumidor adimplente então eu vou tratar da responsabilidade civil do construtor na jurisprudência do STJ em duas grandes perspectivas a primeira parte é a responsabilidade por inadimplemento contratual e a segunda parte a responsabilidade civil por defeitos construtivos começo pela primeira parte a responsabilidade por inadimplemento contratual quatro tópicos a questão dos danos emergentes e lucros cessantes a questão da acumulação da cláusula penal e lucros cessantes a inversão da cláusula penal em favor do consumidor e os danos morais a ministra Sabel já adiantou vários tópicos mas brevemente a gente faz essa retomada inicialmente danos emergentes lucros cessantes aqui se insere exatamente na responsabilidade civil contratual a responsabilidade por inadimplemento contratual do prometente vendedor da incorporadora da construtora enfim e o fundamento legal é o artigo 389 do código civil nos interessa aqui os efeitos dessa responsabilidade civil então pode ser atraso na entrega do imóvel a Isabel falou da cláusula de tolerância enfim esses aspectos quais os efeitos danos emergentes e lucros cessantes aqui a jurisprudência do STJ é bastante tranquila no sentido da possibilidade de acumulação de danos emergentes e lucros cessantes especialmente aqui eu vou anotando os precedentes e os senhores vão acompanhando então aqui fica muito claro o ministro Salomão de 2017 também tem um da ministra Nancy e fica bem explica exatamente quais seriam os lucros cessantes seriam os valores a título de aluguéis aqui tanto em favor do adquirente que é investidor que foi tratado também aqui na manhã de hoje como também em favor do adquirente consumidor aquele que está adquirindo imóvel para a sua moradia nos dois casos se reconhece o direito aos lucros cessantes uma grande uma grande polêmica que nós temos hoje na jurisprudência e foi adiantada pela ministra Isabel exatamente a questão da acumulação da cláusula penal decorrente da mora com a indenização por lucros cessantes essa matéria já foi tratada isoladamente pelas turmas e esse precedente do ministro Moura Ribeiro explica bem o motivo pelo qual tem sido reconhecida a possibilidade de acumulação então os lucros cessantes pela não fruição do imóvel seriam os aluguéis e em relação a cláusula penal ela tem exatamente outra natureza a natureza moratória então essa matéria de todo modo é uma matéria muito sensível e se observou exatamente a existência em vários tribunais inclusive de incidente de resolução de demandas repetitivas e RDR eu presido aqui no STJ o núcleo de gestão de precedentes chamado NUGEP e nós fazemos um controle não apenas dos repetitivos dentro do STJ mas também dos repetitivos nos tribunais de segundo grau e nós constatamos a existência de recursos repetitivos sobre a mesma matéria e RDR em tribunais diferentes aqui especificamente TJ de São Paulo e o TJ aqui do Distrito Federal e sabendo que até as posições jurisprudenciais são diferentes também então com o objetivo de evitar soluções absolutamente contrárias eu localizei dentro do tribunal alguns processos que versavam sobre essa matéria e entrei em contato com os relatores no caso até por coincidência foi o mesmo relator que foi o ministro Salomão e aí sugeri que fosse feita a afetação exatamente com o objetivo de garantir a segurança jurídica ou seja ou pode ou não pode o pior que se pode ter nesse contexto é a insegurança jurídica e o ministro Salomão exatamente um ano atrás ele acabou afetando como recurso repetitivo essa matéria em seguida deve ser submetida ao julgamento da segunda sessão na mesma linha a questão é o tema 970 na mesma linha a questão relativa a inversão da cláusula penal ao consumidor e aí a grande polêmica é a possibilidade se estender então a cláusula penal pactuada no contrato apenas em favor do promitente vendedor em benefício do promitente comprador no caso o consumidor também matéria polêmica nós encontramos um precedente do ministro Salomão que está aqui chegando agora o ministro Salomão de 2012 a respeito dessa matéria e toda a análise feita na perspectiva do direito do consumidor depois tem um precedente mais recente do ministro Cueva de 2016 em que ele faz a explicitação do motivo pelo qual é possível então essa inversão mas de todo modo também matéria controvertida matéria também objeto de repetitivos em tribunais diferentes e exatamente por isso eu também entrei em contato com o ministro Salomão e sugerindo que fosse afetado como repetitiva essa matéria exatamente para se estabelecer a possibilidade ou não dessa inversão e como já salientou muito bem a ministra Isabel na sua exposição os contornos os contornos exatamente dessa inversão então esse repetitivo também foi eles foram afetados exatamente no mesmo dia no ano passado e certamente em seguida eles vão ser julgados são temas bem sensíveis outra questão que também já foi adiantada é a questão dos danos morais especialmente nos casos de atraso na entrega de uma obra de uma unidade habitacional a posição do STJ evoluiu nos últimos anos para ter uma conotação mais restritiva a respeito do reconhecimento do dano moral exatamente como já foi salientado nós temos muitos investidores no mercado imobiliário em relação a eles não há dúvida que pode ter um prejuízo pelo atraso na entrega da obra e esse prejuízo ele vai ser reparado mediante o pagamento de lucros cessantes entretanto não se chega a reconhecer a ocorrência de um dano moral o dano moral fica reservado para aqueles casos em que a pessoa está adquirindo para a moradia especialmente tem casos muito delicados que é o primeiro imóvel da pessoa é um casal que está recém casado e que fica sem a moradia morando em casa de familiares e nesses casos se reconhece o que a jurisprudência tem exigido é o seguinte o dano moral não é presumido e se exige a comprovação de um fato relevante que denote a ocorrência de dano moral efetivamente naquele caso ou seja uma violação ao direito à moradia e esse precedente do ministro Vilas Boas Cueva é nessa linha na mesma linha é um precedente da ministra Nancy de 2017 que foi quem acabou capitaneando essa linha da jurisprudencial e ela explicita exatamente essa posição no mesmo sentido eu cito um precedente da minha do ministro Antônio Carlos Ferreira exatamente nessa linha e aqui ele acabou o tribunal de origem acabou reconhecendo e acabou sendo mantida a indenização por danos morais aqui um precedente da minha relatoria de novembro de 2017 e eu já na segunda parte exatamente buscando tentar cumprir o meu tempo a segunda parte também tem temas delicados que envolvem a chamada responsabilidade civil do construtor e aqui três aspectos a ideia da responsabilidade civil em si a questão dos prazos e a questão da solidariedade passiva em primeiro lugar apenas relembrando os fundamentos legais dessa responsabilidade civil fundamentalmente o artigo 618 do código civil e que lá vai estabelecer quais são os imóveis que recebem essa proteção qual a natureza dos defeitos qual o prazo de garantia garantia de cinco anos apenas observo um breve histórico essa regra repete em linhas gerais o artigo 1245 do código civil de 16 mais de 100 anos atrás mas esse essa regra do código civil de 16 ela recebeu um tratamento muito especial era a responsabilidade civil do empreiteiro de parte da doutrina e da jurisprudência buscando exatamente uma tutela do adquirente uma tutela do consumidor em função da explosão do mercado imobiliário que foi sentida pelo processo de urbanização do Brasil nos últimos 100 anos então é muito interessante a evolução da jurisprudência não tem espaço de tempo para fazer essa análise mas em síntese há uma flexibilização dos conceitos de solidez e segurança e também da forma de contagem dos prazos então flexibiliza exatamente essas regrinhas esses conceitos e aí eu cito a título de exemplo um precedente do saudoso ministro Humberto Gomes de Barros de 2005 e que flexibiliza o conceito de solidez e segurança também um precedente do ministro Sálvio Greta Teixeira também o saudoso ministro Sálvio de 2003 e aqui a flexibilização é do prazo de garantia a forma de contagem do prazo o defeito deve aparecer dentro dos 5 anos da garantia o defeito construtivo e aí iniciava-se o prazo aí de prescrição de 20 anos e essa matéria acabou consolidada na súmula 194 do STJ essa matéria depois recebeu um tratamento novo pelo parágrafo único do artigo 618 que reduziu o prazo de 20 anos para 180 dias de prescrição passou a ser um prazo decadencial de todo modo essa matéria continua ensejando a discussão na jurisprudência do STJ especialmente no sentido da inaplicabilidade desse novo prazo decadencial de 180 dias a fatos ocorridos na vigência do código de 2002 e aplicando então aí sim o prazo geral de prescrição de 10 anos a partir da vigência do novo código civil e aqui eu cito um precedente da ministra Maria Isabel de 2013 que sintetiza exatamente essa posição do STJ depois nós temos aí um precedente da minha relatoria é uma outra perspectiva em que se faz a abordagem que foi feita pelo tribunal de origem e que chegou aqui foi uma distinção entre a responsabilidade civil do construtor do empreiteiro e a responsabilidade por inadimplemento contratual e aí seguindo exatamente um enunciado da jornada de direito civil da terceira jornada eu acabei reconhecendo essa possibilidade e também a diferença na contagem dos prazos prescricionais e aí nós temos então são dois precedentes na mesma linha um de 2011 e outro de 2014 enfim de todo modo aqui o importante é observar exatamente a preocupação que teve a jurisprudência do STJ no passado e no presente com a tutela do consumidor flexibilizando exatamente esses conceitos de solidez de segurança da contagem dos prazos aqui uma outra questão muito sensível e que está em aberto na jurisprudência do STJ que é a questão da solidariedade passiva quem são os fornecedores responsáveis perante o consumidor por eventuais defeitos construtivos em primeiro lugar construtora incorporadora e construtora e seguradora inicialmente a solidariedade entre construtor e incorporadora essa questão é analisada na perspectiva da lei 4591-64 e que estabelece claramente as obrigações de cada um e se reconhece também a responsabilidade solidária do construtor e do incorporador e aqui eu cito por todos um acórdão da relatoria do ministro Raul Araújo em que ele faz uma análise minuciosa é um precedente muito interessante a respeito dos conceitos de incorporador e etc e ele deixa bem claro trata-se de obrigação de garantia assumida solidariamente pelo incorporador com o construtor é um precedente 2012 e que sintetiza bem a posição do tribunal sobre a matéria a questão mais delicada que nós temos hoje é a solidariedade entre construtor e seguradora entre incorporadora e seguradora aqui a questão é bem delicada porque são aqueles casos em que os defeitos construtivos acabaram ocorrendo durante a vigência do contrato mas a demanda acaba sendo proposta posteriormente e muitas vezes até a incorporadora a construtora já não existem mais quebraram enfim fecharam as suas portas aí a possibilidade de uma demanda direta contra a seguradora no passado tem um precedente muito interessante do saudoso ministro Carlos Alberto Venezes Direito em que ele admite essa possibilidade de responsabilidade da seguradora por vícios decorrentes da construção e aí tratando também da questão da multa decendial pois bem mais recentemente em 2011 há um precedente do ministro Cidem Benetti que trata exatamente dessa questão inclusive a respeito da cobertura securitária então ele reconhece não há como afastar a legitimidade passiva da seguradora no caso de ocorrência de vícios de construção e aí depois a questão também da cobertura securitária é o de 2011 a verdade que a questão continua em aberto são milhares de demandas em todo o Brasil a respeito dessa questão e que certamente nós vamos ter que enfrentar muito breve aqui no STJ exatamente a extensão já que tem muitos casos especialmente na moradia da população de baixa renda em que os vícios construtivos acabam aparecendo após o transcurso do prazo de garantia de 5 anos e a constatação de que são efetivamente vícios de construtivos se o adquirente se o consumidor tem direito mantém ou não o direito a garantia como se conta e inclusive a possibilidade de responsabilização da própria seguradora essa é uma questão em aberto e que certamente vai ser analisada em seguida então procurei trazer questões sensíveis e realmente essa é a essência das demandas do direito imobiliário porque na maior parte dos casos elas abrangem o próprio direito fundamental à moradia e aqui no STJ essas questões tem chegado com muita frequência hoje já ouvimos até opiniões críticas a respeito de algumas decisões do STJ em sede repetitivo seja a questão do destrato seja a questão da comissão de corretagem enfim de um lado favorecendo o consumidor de outro lado favorecendo as construtoras a verdade é que a jurisprudência do STJ tem procurado alcançar um ponto de equilíbrio entre os interesses das construtoras e dos adquirentes das unidades habitacionais nas principais questões controvertidas muito obrigado a todos os senhores agradeço ministro Paulo de Tarção Severino pela brilhante explanação e passa a palavra agora a doutora Amanda Flávio de Oliveira presidente do Instituto Brasileiro de Política e Direito do Consumidor Brasil Com Boa tarde a todos é uma alegria imensa que o Brasil Com está presente neste evento eu cumprimento o presidente na mesa ministro os demais ministros que aqui estão o representante do setor doutor José Carlos Gama cumprimento os demais ministros presentes os amigos os representantes do setor o Instituto Brasileiro de Política e Direito do Consumidor não sei se todos conhecem é sobretudo um instituto científico então nós somos nós temos entre os nossos membros nossos associados representantes de todas as carreiras do direito mas sobretudo temos a marca da pesquisa científica nós somos o desembargador Werson que aqui está um dos coordenadores científicos desse evento assim como o ministro Salomão a quem eu cumprimento por essa preciosidade desse momento nós somos o desembargador ele é membro do Brasil com nós somos sobretudo professores doutrinadores estudiosos e nesse cenário a gente ter um momento como esse daqui é de uma de um valor e é de uma preciosidade que eu acho que todas as palmas para o Superior Tribunal de Justiça serão insuficientes porque para além das aberturas no próprio processo do Amicos Cury para além das audiências públicas mencionadas pelo ministro Sanseverino esse momento aqui que é científico que é de debate em tese ele é muito precioso então a todos os ministros que aqui estão aos coordenadores científicos sobretudo meus sinceros reconhecimentos meus sinceros agradecimentos que venham outros encontros como esse e que como vimos há demanda para ele há um público considerável então meus parabéns todos os aplausos são insuficientes eu queria eu trouxe uma apresentação eu falando agora depois de tanta gente boa é claro que muito já foi dito a respeito do que eu tinha a dizer mas eu queria aproveitar um pouco do que foi dito também para iniciar a minha conversa eu sou além de presidente do Instituto Brasileiro de Política e Direito Consumidor eu sou professora de Direito Econômico eu sou professora da Universidade Federal de Minas Gerais professora decana lá de econômico e eu vejo essa questão assim como todas as outras questões consumiristas não sobre a ótica civilista eu vejo sobre a ótica de Direito Econômico e venho acompanhando especialmente as questões mais graves ou mais delicadas no que diz respeito ao setor imobiliário já há algum tempo e venho observando eu não sei se o doutor Zé Carlos vai concordar comigo nós já tivemos oportunidade em alguns momentos de sentar junto sob a autoridade do Ministério da Justiça em algumas reuniões eu tenho a impressão não sei se o senhor concorda comigo que nós não falamos a mesma língua e que às vezes a gente vai ficar difícil realmente a gente chegar a certos consensos enquanto a linguagem for diferente e o que eu quero dizer com isso nós do direito temos até por vício hábito a gente lida com a dogmática a gente lida com as leis a gente lida com a constituição e o setor em todos esses momentos que tivemos oportunidade de conversar ele lida com a realidade enfática ele lida com a economia então o setor traz dados econômicos nós tentamos contrapor com dogmática então essa conversa fica difícil na medida em que nós não estamos falando da mesma coisa embora seja o mesmo objeto mas são olhares diferentes sobre o mesmo problema como professora de direito econômico me agrada muitíssimo o olhar que vem sendo trazido pelo setor não apenas no setor imobiliário em todos os outros o direito deve lidar com a realidade então o que eu pretendo fazer aqui hoje é uma tentativa de iniciar essa proposta de um diálogo de considerar os aspectos fáticos econômicos mas também se a gente considerar que nós estamos num estado de direito no ordenamento jurídico vigente então é um pouco dessa tentativa que farei desconsiderar os fatos a economia é errado para nós também não podemos fechar os olhos a realidade que se impõe a realidade econômica ela se impõe apesar dos códigos a gente tem que ser sensível a essas questões então é um pouco essa tentativa que eu vou fazer nesse meu esforço inclusive de convergência eu queria mencionar eu coloquei entre aspas aqui me perdoem se eu anotei direitinho mas eu tentei quatro falas com as quais eu concordo completamente e eu queria reforçar isso dizem que uma das técnicas da negociação é a gente causar empatia logo no começo então eu queria causar empatia nos meus antagonistas embora de forma alguma possamos ver uma situação de consumo como uma situação de antagonismo é apenas uma brincadeira mas na fala daqueles que aparentemente estariam em confronto aquilo que uma entidade de defesa do consumidor defenderia essa ideia e eu ouvi do doutor Flávio logo na abertura no painel de abertura ele disse uma coisa mais ou menos assim os contratos precisam ser respeitados eu concordo totalmente com essa afirmação o doutor Eli disse e apresentou aqui uma imensa burocracia estatal o doutor Teotônio disse a maior segurança para o cliente é a gente ter regras claras transparentes e que sejam respeitadas e o ministro Antônio Carlos Ferreira que disse o mercado não é bom nem é mal ele é racional eu concordo totalmente com essas frases mas nós precisamos considerar todo o contexto e inseri-las no mercado imobiliário e na crise que enfrentamos em alguns aspectos a partir de certos outros olhares que eu pretendo trazer de fato e aí já começando uma resposta doutora Eli a burocracia estatal demais de fato aquela trajetória de tantos anos para se andar tão pouco aquilo não é razoável há estado demais eu não tenho dúvida disso mas eu não sei se a briga de vocês deveria ser com essa parte do problema que aqui está que nos une que é por exemplo o superior tribunal de justiça e sua interpretação e a título de exemplo uma coisa que vem sendo referida uma circunstância que vem sendo referida que é o tempo inteiro o destrato ou a situação dos consumidores a gente vai chegar lá mas o que eu queria mesmo era o seguinte as relações eu queria dizer que antes de tudo as relações entre consumidores e mercado imobiliário sempre foram conflituosas e há muito tempo diversos ministros apresentaram diversos casos que chegam aqui no STJ a respeito desse problema e de fato todos os tribunais do país eles estão sobrecarregados de coisas do seguinte tipo atraso de entrega de obra cláusula de tolerância reajuste em caso de atraso na entrega resolução por atraso na entrega e dano moral cobrança da taxa de decoração negativa de liquidação total ou parcial do preço mediante desconto proporcional cobrança de taxa em razão da sessão de posição contratual cobrança de corretagem repasse da cláusula SAT prestação de serviços de assessoria técnico imobiliária cobrança de juros no pé ou antes da entrega de chaves índice de correção de parcelas entrega de área diferente ou menor que a pactuada cláusula de eleição de foro cláusula de arbitragem ausência de prazo para outorga de estrutura expressões variadas de publicidade enganosa constituição de garantia sobre o imóvel penalidade estabelecida exclusivamente ao consumidor na hipótese de mora ou ainda de implemento contratual cobrança de contribuição condominal antes da entrega do imóvel cláusula de evolução de obra restituição simples ou em dobro dos valores indevidamente cobrados do consumidor e promissário comprador são inúmeros os conflitos que existem e esses conflitos aportam em todos os tribunais do país e chegam aqui no STJ para que o STJ possa consolidar o entendimento eu não vou eu tinha selecionado uma parte sobre repetitivos eu não vou fazer isso depois de ter feito o ministro Sanseverino com muito mais autoridade do que eu muito mais competência do que eu mas é só para dizer que ainda temos inclusive questões sendo afetadas continuando sendo afetadas a sistemática dos repetitivos exatamente por essa necessidade de dar respostas a milhares de casos que chegam aqui e a sistemática dos repetitivos é fundamental no sentido da segurança jurídica que é um dos itens que tem voltado muito nas falas que aqui estão então eu trago algumas mas não vou gastar tempo com isso porque foi melhor dito do que seria por mim eu vou então tratar especificamente da questão do destrato que é o tema mais conflituoso é o que tem nos unido em muitas discussões as questões relacionadas ao destrato elas partem na verdade o que se tem vislumbrado ou pelo menos eu tenho visto especialmente nos últimos dois anos ou pelo menos aí é que eu comecei eu própria a acompanhar tem havido uma tentativa de se demonstrar a possível inadequação da súmula 543 do STJ que é essa daí que diz que na hipótese de resolução do contrato de promessa contra venda de imóveis submetida ao CDC deve ocorrer a imediata restituição das parcelas pagas pelo prometente comprador integralmente em caso de culpa exclusiva do prometente vendedor ou consultor ou parcialmente caso tenha sido o comprador quem deu causa ao desfazimento então tem havido uma discussão a respeito da pertinência da adequação se deve ser mantido esse entendimento na verdade eu tenho observado também nas conversas que venho tendo e tal que os principais argumentos para essa discussão elas repousariam segundo alguns representantes do mercado imobiliário e aqui é uma tentativa de sintetização na existência de custos irrecuperáveis que precisam ser levados em consideração no fato de que a lei 4591 muitas vezes referida que hoje estabelecer ser o contrato irretratável e irrevogável na existência de uma crise instalada no setor esse é o elemento de fato aquele que eu dizia e na insegurança jurídica que decorreria da súmula o que na minha concepção e aí eu coloco umas aspas que dizem que em especial eles argumentam que a permanecer tal entendimento quem está sofrendo as consequências maiores são os consumidores adimplentes que estão tendo suas obras no primeiro momento atrasadas e muitas vezes paralisadas por falta de recurso financeiro do empreendimento e daí a pertinência até do tema do painel a questão será que ao defender o consumidor individual eu não estou causando um prejuízo ao consumidor como uma categoria e essa discussão e essa reflexão eu digo para os senhores quem acompanha minha trajetória acadêmica sabe ela é muito presente nos meus trabalhos porque sei que isso pode acontecer pode ser que tratando muitas vezes pleiteando algo que seja de interesse individual pode-se estar causando um desserviço coletivo isso para mim é muitíssimo claro eu preciso na verdade enfrentar esses argumentos para saber se esse é o caso nesse setor e aí observar com os olhos de realidade e os olhos fáticos há uma coisa desembargador Werson que é também diretor do Brasil há uma coisa que nós estamos falhando nós não fazemos pesquisas empíricas em direito do consumidor no Brasil então a gente precisa lidar com as pesquisas que graças a Deus as empresas fazem porque nós não fazemos e isso é uma culpa nossa nós professores desembargador também é professor essa é uma culpa nossa nós temos que estimular isso não dá para ficar vivendo de dogmática mais diante desses argumentos senão eu não consigo contra-argumentar então eu tenho que lidar com os dados que felizmente as empresas produzem porque senão nem esse dado nós teríamos então é isso que me parece a gente tem que enfrentar esses argumentos a partir do que eles têm de jurídico ilegal e aquilo que eles têm de econômico então vamos lá juridicamente já me advertiram ali que meu tempo está estourando quase então eu vou passar muito rapidamente mesmo porque não faz sentido já foi referido muitas vezes antes de mim aqui juridicamente o argumento de insegurança jurídica não me parece presente seja porque está sumulado nada mais seguro do que uma súmula seja porque há e eu estou sendo absolutamente dogmática seja porque me parece alguns dispositivos legais que são de uma clareza imensa e aí eu retomo aqui doutor Teutônio a maior segurança para o cliente é a gente ter regras claras transparentes e que sejam respeitadas a partir do momento em que o STJ tem tratado muito bem conduzido muito bem essas temáticas ao afetá-las a sistemática dos repetitivos ele concede esse tribunal concede exatamente a segurança que a gente precisa a partir do momento que sumula concede nós sabemos o que é o que vai ser entendido isso é essencial no plano legal também a mesma coisa no plano legal se a gente for olhar o que diz o código civil no artigo 413 a respeito de tema correlato a respeito na mesma forma o argumento da irretratabilidade irrevogabilidade da lei 4591 de 64 anterior inclusive a constituição de 88 e que é disciplinada tem aspectos disciplinados por outros diplomas legais então nós temos aí o artigo 53 do código de defesa do consumidor por exemplo que diz que nos contratos de compra e venda de imóveis ou imóveis mediante pagamento em prestações bem como nas alienações fiduciárias em garantia consideram-se nulas de pleno direito as cláusulas que estabeleçam a perda total das prestações pagas em benefício do credor que em razão de inadimplemento pleitear a resolução do contrato e retomada do produto alienado para aqueles que argumentam bom aquela lei de 64 é especial o código de direitos o código de defesa do consumidor é geral aqui nós temos uma um dispositivo muito muito direcionado então enfim do ponto de vista legal estritamente dogmático me parece que está claro tá agora a gente pode e esse é um argumento que me sensibiliza a gente pode diante da realidade dizer assim olha mas e a crise mas aí tudo bem mas o problema é que há um descompasso entre lei e realidade como é que se faz nesse caso eu sou particularmente sensível a esse tipo de argumento porque eu acho que o direito não pode fechar as costas da realidade mas aí nesse caso existem duas formas ou a gente aliás algumas ou a gente alterar a lei ou a gente interpretar diferente a lei se houver espaço para isso considerando me parece que é um dos elementos que se deve levar em consideração também a realidade que se impõe ou a gente pode também é uma possibilidade ir à constituição buscar princípios e tentar são soluções cada uma com suas críticas mas são soluções e a a constituição buscar princípios que nos permitam reconsiderar as interpretações legais é uma outra possibilidade e aí gente para eu fazer para eu enfrentar os argumentos econômicos do setor eu não tenho os meus próprios dados e isso culpa nossa desembargador Werson é um problema porque eles dizem nós estamos em crise e eu não tenho como dizer a crise de vocês não está tão ruim por exemplo se é o caso porque também não duvido que esteja porque a crise está instalada para todos nós como é que a gente faz então para enfrentar esse argumento eu vou buscar então dados do próprio setor o próprio setor diz o seguinte no fechamento do ano de 2017 os principais destaques são clara redução de estoque oferta final de unidades residenciais em 2017 apresentou queda de 12,3% em relação ao fechamento do ano anterior no acumulado do ano as vendas superaram os lançamentos em 11.878 unidades número que representa 12,6% do total das unidades vendidas as vendas e lançamentos aumentaram em 9,4% e 5,2% respectivamente em comparação com o ano anterior desde o primeiro trimestre de 2016 o consolidado desse relatório apresenta o menor número absoluto de unidades à venda apenas 135.051 apartamentos em todas as reuniões comparadas também diz que no acumulado do ano de 2017 em relação a 2016 foram lançadas unidades mais 5,2% de unidades lançadas unidades vencidas no mesmo período mais 9,4% oferta final de residenciais novos no mesmo período menos 12,3% e o volume de destratos está reduzindo de fato houve uma crise grave para o setor mas passou segundo dados da ADM do Rio de Janeiro de 42% para 46% depois para 35% e eu não coloquei 2017 se vocês procurarem na web há informação sobre isso eu não pus porque eu não tenho o dado da ADM para fazer para ser rigorosa do ponto de vista metodológico então como eu não tenho o da ADM para fazer a comparação mas uma pesquisa na internet ampla permite verificar que a crise no setor aparentemente no que diz respeito a destrato está reduzindo o mercado está se reaquecendo a ponto de permitir que isso não seja uma preocupação tamanha o que eu queria refletir e eu estou realmente caminhando para o final a gente tem que considerar primeiro a existência de uma oferta excessiva de crédito num período do passado recente nosso cumulada uma ideia de publicidade agressiva realmente muito agressiva eu me lembro que um fato curioso numa das reuniões que tivemos no Ministério da Justiça enquanto conversávamos e eu reclamando da publicidade excessiva piscou no meu celular um SMS Amanda você tem uma super promoção para comprar apartamentos hoje mesmo não sei aonde quer dizer é agressivo não sei nem como conseguiram meus dados eu não estava no mercado à procura de apartamentos então a gente teve essa oferta excessiva aliada a uma publicidade excessiva agressiva criando também um mercado que pode ser que seja um mercado fictício um mercado que não tinha condições de se sustentar nós podemos perceber um sensível reaquecimento do mercado a partir de 2016 por razões variadas econômicas políticas etc sabe-se também dados do setor são dados do setor de que 70% dos casos de extrato são investidores e para a gente da defesa do consumidor é muito claro que isso está fora do escopo do código de defesa do consumidor afinal o código diz textualmente que os destinatários finais é que são aqueles a que se direcionam a lei e aí em relação ao último argumento de custos irrecuperáveis gente custos irrecuperáveis é um um instituto digamos assim da ciência econômica em que incorre qualquer agente econômico e qualquer agente econômico pode incorrer em mais ou menos desses custos necessariamente os leva em consideração na sua precificação e se integra a racionalidade econômica inclusive então quanto aos alegados custos irrecuperáveis eles já integram o custo eles já são precificados já são incorporados na precificação me parece que isso não seria exatamente um bom argumento então para concluir mesmo já me mostraram ali o tempo esgotado do ponto de vista eminentemente jurídico legal não há fundamento me parece para alteração da jurisprudência consolidada e estável nos tribunais especialmente no STJ razões de ordem econômica que poderiam abrir espaço para uma discussão a respeito de ser desejável uma alteração legal e ou jurisprudencial para atender a princípios constitucionais nessa lógica do coletivo versus o individual também me parece e os dados pesquisem por favor para confirmar isso mas me parece que os dados são claros no sentido de que há já um processo de superação desse problema do destrato pontualmente o problema do destrato e por tudo isso não me parece que se vislumbram razões que justifiquem uma alteração do cenário jurisprudencial na matéria tão pouco legal especificamente nesse ponto bom era o que eu tinha a dizer eu agradeço muitíssimo a oportunidade agradeço a exposição da professora doutora Ana Flávia de Oliveira e passa agora a palavra ao doutor José Carlos Gama presidente do conselho jurídico da câmara brasileira da indústria da construção civil bom boa tarde a todos eu como a doutora Alessandra peço desculpas aí pela minha voz mas é porque a gripe não escolhe a pessoa a quem pega pega a doutora do Econ e pega a narrativa do ministro Sanseverino agradecer ao doutor Salomão e ao Edson Rego que foi quem iniciou esse tipo de debate e muitas vezes foi incompreendido por diversos setores e aí o meu amigo Eli começou pedindo desculpas porque não tinha formação jurídica eu vou pedir desculpas a vocês por muito mais e vou pedir uma procuração para falar por todos aqueles que estão realmente nesse auditório ou nos ouvindo no ricão a fora do nosso Brasil e aí ministro faço minhas as palavras da Amanda isso é um momento histórico porque numa época em que se ouve falar do nosso Brasil e não foi à toa que eu sentei ao lado da bandeira brasileira de notícias tão negativas dentro e fora do país que o Tribunal da Cidadania promove efetivamente uma discussão nesse nível e aí eu não vou falar como aluno como somos todos nós que aprendemos e hoje eu aprendi muito com a doutora Amanda principalmente quando ela fala empatia e aí eu vou só brincar com ela que eu vou procurar até empatia do começo ao fim ou como professor que fui ou como empresário que sou e com muito orgulho ou como consumidor nós somos consumidores e aí antes de mais nada eu queria também agradecer a minha família minha esposa e meu filho meu filho que ajudou na construção do meu painel porque pra mim ela é a célula mater de qualquer sociedade e aí doutora Amanda é muito importante conversar com a senhora porque a senhora tem a formação econômica e fica fácil mostrar que nós empresários não queremos mudar a jurisprudência por conta da crise nós queremos mudar a jurisprudência por questão de justiça e eu vou procurar mostrar rapidamente bom primeiro direito imobiliário na verdade que tem eu estou apanhando também aqui disso aqui alguém tem que me ajudar aqui cadê o Rude vamos lá direito imobiliário tem a ver com civil com tributário com administrativo com ambiental com trabalho com consumidor essa é a atividade do dia a dia do empresário e aí essa casa já tem conseguido pacificar vários setores importantes não para o setor mas para a sociedade civil brasileira um deles de quem foi a responsabilidade pelo pagamento da corretagem ministro Sanseverino já foi dito aqui um outro ponto importante em relação a quem é o responsável pelo pagamento da cota condominal nós empresários entregamos o empreendimento ao consumidor o consumidor passava dois, três, quatro anos no imóvel não pagava o condomínio e vinham os advogados deles não, mas a propriedade não é dele porque a matrícula ainda está em nome da construtora e a construtora porque todo dia o dia todo precisa da certidão e a prefeitura pagar o IPTU ou o condomínio para poder dar continuidade aos seus negócios esta casa também já pacificou isso estou apenando aqui ah tá desculpa ministro Luiz Felipe Salomão pacificou a ideia também no tema 886 tá e aí doutora Amanda eu gostaria que a senhora procurasse entender exatamente o que eu vou procurar mostrar agora tá não resta a menor dúvida que o maior problema nosso está no direito do consumidor em relação a rescisão e aí eu vou explicar depois porque eu chamei rescisão e não distrato as três formas de rescisão em linhas gerais o distrato só ocorre quando há o acordo entre as duas vontades comprador e vendedor a resilição e aí o distrato pode ser chamado a resilição bilateral porque as duas partes se entendem a resilição unilateral é quando a extinção a pedido de uma das partes e a resolução que só ocorre quando há um inadimplemento de uma das partes ou o comprador inadimplir o contrato ou o vendedor estou penando aqui ainda viu bom sobre o diálogo das fontes não tem dúvidas todos nós sabemos e esse tribunal também já pacificou pelo STJ aqui desde 96 que há sim pelo diálogo das fontes que o Código de Defesa do Consumidor se aplica nas promessas de compra e venda de imóveis não poderia deixar de ser nós somos fornecedores nossos compradores são sim compradores e aí veio a lei 491 de 64 doutora Amanda que a gente com muito orgulho diz que é a primeira lei de proteção do direito do consumidor e aí veio na realidade todo o trabalho que o meu amigo ali procurou mostrar da compra do terreno da elaboração dos projetos 12 meses para você aprovar o projeto e planejar a obra dois meses seguinte você vai levar a documentação ao cartório para fazer a incorporação e agora sim doutora Amanda a própria lei faculta ao empresário honesto escolher entre na incorporação dizer se eu vou ter ou não prazo de carência e aí deixa eu explicar isso para os meus amigos estudantes o que é eu incorporador dizer o que é prazo de carência eu não tenho recurso para fazer aquele empreendimento como um todo e aí eu levar essa documentação ao cartório digo este empreendimento só vai adiante se nos próximos seis vezes eu vender um percentual de unidades daquele empreendimento ou seja eu preciso contar com o comprador no aporte de recursos para fazer aquela obra isso está bem claro no artigo eu estou voltando pronto fixação do prazo de carência será feita pela declaração que serve a linha do artigo 32 onde se fixa as condições de autorização para o incorporador de desistir do empreendimento é nessa fase que o risco do empreendedor é calculado se eu disser estou lançando um empreendimento de 100 unidades e esse empreendimento só vai adiante se eu vender a metade em 50 se eu vender só 30 a lei me faculta devolver todos os recursos daquele que compraram inclusive a comissão de corretagem ou seja nesta ocasião o prejuízo é sim do empresário mas não vai ser isso que vai acontecer com o meu exemplo no meu exemplo eu continuei registrei a incorporação fui adiante fiz a obra a verbei seis meses depois financiamento abutuário final e aí o que bem colocou o ministro Sanseverino qual é o prazo de garantia desse empreendimento cinco anos ou 180 dias após o descobrimento daquele vício construtivo e aí vem a garantia mostrando então que realmente é um empreendimento de longo prazo vamos para os efeitos da rescisão então no meu exemplo eu dizia que eu precisava vender 50 unidades eu só ia adiante se eu vendesse 50 vendi em 100 60 desculpe vendi em 60 no primeiro momento acontece 10% dessas rescisões 10% de 60 são 6 eu continuei com 54 o sinalzinho continuou verde porque o número de unidades que eu tenho aportando o recurso para a minha obra ainda é maior do que quando eu lancei o meu empreendimento no segundo momento mais 10% pedem a rescisão do meu contrato agora para o fluxo econômico do meu negócio eu só passo a ter 48 compradores menor do que o número de quando eu lancei disse eu empresário honesto só tenho condições de levar a cabo esse empreendimento se 50 compradores aportarem recursos nessa obra e aí o primeiro efeito é o atraso da obra num terceiro momento mais 10% pede a rescisão e aí eu estou agora com 42 unidades só adimplentes o que é que vai acontecer com essa obra paralisação total eu empresário vou ser responsabilizado se desde o início eu disse este empreendimento economicamente doutora Amanda só consegue ir à frente se vocês aportarem também os recursos para a execução desta obra e aí vamos lá está aí o meu empreendimento primeira coisa que eu faço patrimônio de afetação e aí o patrimônio de afetação veio mais uma vez para dar garantia aos consumidores para evitar o efeito em com onde eu só posso sou obrigado a abrir uma conta bancária para esse empreendimento e os recursos aportados são desse empreendimento e eu só posso usar para despesas desse empreendimento então no primeiro caso começa a entrar o recurso do incorporador o recurso dos meus 60 compradores e o financiamento bancário o doutor Teltoni bem colocou que é outra observação o banco só financia se eu provar de que aquele empreendimento tem sucesso no mercado eu só começo a liberar o financiamento bancário para você incorporador se você mostrar que você vendeu 40% o serial mão de obra dessa própria obra afetada aí eu bom primeiro momento começa a ver a redução das receitas todos aqueles clientes que foram e não tiveram condições de comprar e eu respeito e entendo a posição deles deixaram de ajudar no fluxo de receita desta obra começa a aparecer a interrogação perante o banco eu vou suspender a liberação do seu financiamento porque agora você já não tem o número suficiente de unidades vendidas e em seguida começa a haver um aumento de despesas porque a jurisprudência desse tribunal obrigou ao incorporador a fazer a devolução de imediato e aí doutora Amanda é o que eu pego as palavras na unidade do ministro quando falou as leis mudam em função da sociedade esta casa já mudou a jurisprudência em relação aos danos morais o que se está pleiteando é que esta casa também faça uma revisão da suma 543 em relação a devolução de imediato porque isso está trazendo problema não é para o incorporador isso está trazendo problema para os meus outros compradores adiprentes que precisam receber o seu imóvel no tempo determinado e isso só acontece se eu não desviar esse recurso no momento da construção eu não estou dizendo que eu não vou ser obrigado a devolver eu preciso devolver é uma obrigação minha devolver mas a que momento da forma como hoje a fúmula 543 está posta o grande problema está com aqueles consumidores adiprentes implemento e não adiplemento quer do comprador quer do vendedor aí nós vamos agora para o código de defesa do consumidor o artigo 53 e o parágrafo que foi vetado doutora Amanda dizia bem o seguinte na hipótese prevista nesse artigo que é promessa de compra e venda de imóvel o devedor inadimplente terá direito a compensação ou a restituição das parcelas quitadas a data da resolução então está bem claro que é só em caso de resolução não pode ser por livre arbítrio do consumidor monetariamente atualizada descontada a vantagem econômica oferida com a fruição tinha um erro nesse artigo porque só a fruição e as despesas efetivamente ocorridas como comissão de corretagem publicidade administração e aí doutora Amanda Amanda de novo como direito econômico aí eu vou pedir a doutora Isabel para prestar atenção nesse ponto olha lá doutora Isabel dizia o seguinte não 25% do valor pago atende a situação de qualquer caso a habitação de interesse social o cliente paga só 10% até ir ao banco e é nessa fase que começam os distratos porque ele efetivamente não teve condições de comprovar condições de tirar aquele financiamento 25% de 10% eu professor de matemática no primeiro grau dizia que era 2,5% a comissão foi 4% então o que eu estou retendo deste consumidor não paga nem a comissão de corretagem é justo faço a segunda reflexão com os senhores duas pessoas dois pipoqueiros compraram o mesmo imóvel na mesma data comigo e um era mais produtivo tinha 40 mil de sinal para dar e outro só 20 mil ambos destrataram porque era economia informal e o banco não lhe deu financiamento eu vou destratar e a jurisprudência diz retém 10% do valor pago por cada consumidor inadimplente o que me pagou 20 vai ter retenção de 2 mil reais o que me pagou 40 vai ter uma retenção de 4 mil reais exatamente pelo mesmo motivo um tendo a retenção do outro é justo é esse nível doutora Amanda que a gente está procurando discutir de forma clara e objetiva com aqueles que realmente representam o consumidor o motivo do veto e aí é fundamental porque todos os ministros tocam nisso a ministra Nancy Andriga o ministro Sanseverino dizendo exatamente isso está errado e por isso é que foi vetado porque contemplava você só reter a fruição e todas essas despesas administrativas o código de defesa do consumo é de 1990 e o nosso congresso nacional em 2018 não legislou para dar na realidade segurança jurídica a este problema repito foi vetado em 1990 e o nosso congresso nacional continua obiço para dar uma solução que aflige a sociedade brasileira como um todo reflexões agora então para a gente terminar e aí a doutora manda é a única coisa que você vai se discordar de mim vamos lá primeiro grande questionamento dito pelos representantes que defendem um consumidor e eu volto a dizer eu sou o consumidor e eu como empresário quando vou tomar uma posição me coloco do outro lado porque eu serei você amanhã é verdade que numa briga judicial de um lado está o adquirente consumidor e suficiente e do outro lado o incorporador construtou que tudo pode eu digo que não eu digo que um de um lado realmente está um consumidor inadimplente que por um infortúnio da sua vida perdeu emprego perdeu renda mas do outro lado estão N consumidores também por suficientes que com todo sacrifício estão pagando a sua prestação e que precisam receber o seu imóvel a tempo e a hora a segunda reflexão que eu faço e é muito dito não o pobre do adquirente além da frustração de não ter realizado o sonho da casa própria ainda vai ter um prejuízo econômico incrível e do outro lado fica o incorporador além do imóvel que vai vender valorizado ainda fica com retenção de parte do que o consumidor inadimplente pagou também não é verdade isso porque na época que o mercado imobiliário está em ascensão o consumidor que por exemplo não vou dizer inadimplente o consumidor comprou um imóvel meu e foi transferido de cidade ele não tem mais interesse naquele imóvel ele não vai mais morar em Fortaleza ele vai morar agora em Brasília passou no concurso para ser servidor do Superior Tribunal de Justiça o que é que ele quer esse imóvel em Fortaleza em época de ascensão ele não procura a minha incorporadora para dizer olha eu comprei por 100 mas eu vou vender no mercado por 200 está aqui 30 mais para ti porque eu ganhei dinheiro em cima do teu imóvel ele vende faz a sessão e traz a sessão só para eu dar anuência agora na época de crise isso não acontece na época de crise há sim a justiça muitas vezes dizendo que ele pode independente de estar em idade de frente resolver um contrato que a lei diz que é irrevodável jurisprudência do STJ é verdade que a jurisprudência do STJ tem dito que a retenção é só de 10 a 25% do valor que estão pagos com data vem aos ministros eu digo que não e vou pegar na realidade está certo e dizer minha culpa minha máxima culpa é incorporador o seu advogado em primeira instância não conseguiu colocar no processo a nota fiscal do corretor onde você mostra para ele que você pagou 10 mil 15 mil ao corretor você não botou a nota fiscal da publicidade em função da falta de documentação dos autos o juiz de primeira instância ou o desembargador quando vai julgar não está nos autos e aí ele vai estima e essa posição do STJ superior tribunal de justiça dizer que é de 10 a 25 vem se repetindo nas instâncias inferiores e eu trago duas jurisprudências a primeira da doutora Nancy Andrigue que ela diz bem claro o que tem que ser retido é tudo que faça face às despesas administrativas como divulgação comercialização corretagem pagamento de tributos taxas incidentes sobre imóvel e eventual utilização do bem pelo comprador o outro também do ministro Paulo de Itácio Sanseverino ele diz a mesma coisa e vai mais além nesse voto brilhante do ministro Sanseverino ele vem e diz a solução jurídica delineada nesse caso específico o cara tinha passado só seis anos no imóvel usufruindo o imóvel a questão na realidade na justiça tarda mas não falha e aí o ministro Sanseverino no voto brilhante diz exatamente isso a solução jurídica delineada no presente voto recomenda uma revisão da jurisprudência desta Corte Superior que em outros precedentes tem estabelecido limites para retenção de parcelas pelo prometente vendedor mesmo existindo fruição ou seja o que o ministro está dizendo aí é que cada caso é um caso senão não se faz justiça como a sociedade brasileira pede eu vou tentar passar mais rápido assumindo já falei da 543 a gente precisa realmente pensar numa revisão aí o problema da alienação fiduciária versus o leilão porque a lei me faculta e aí é importante que os senhores advogados entendam a lei da incorporação que é de 1964 dá ao incorporador duas opções com a inadimplência ou eu resolvo o contrato e aí eu vou ser obrigado a pagar para aquela obra tudo que o comprador inadimplente não pôde mais fazê-lo ou executo a dívida levando a leilão o próprio bem dele para que outro comprador consumidor possa assumir as responsabilidades daquele contrato patrimônio de afetação nós já falamos não tem como eu tirar recursos que são destinados à construção dessa obra para devolver ao consumidor antes da obra concluída resultado da insegurança jurídica já foi dito aqui queda da atividade produtiva aumento do custo pela incerteza do resultado final não se iludam não existe jantar de graça isso foi muito bem dito aqui pelo presidente da mesa quando alguém está subsidiando a energia do pobre o restante da população está pagando e por fim o estímulo do aumento da litigância de má fé também já foi dito aqui aqueles investidores pegando caramba nos conceitos do código de defesa do consumidor para fazer na realidade ter um ganho financeiro naquela operação a minha conclusão é rápida e aí eu peço a doutora Amanda porque tenho certeza que ela participou da redação desse artigo vamos ler claramente a política nacional das relações de consumo tem por objetivo o atendimento das necessidades dos consumidores o respeito a sua dignidade saúde e segurança a proteção de seus interesses econômicos a melhoria da sua qualidade de vida bem como a transparência e a harmonia das relações de consumo e mais adiante fala que há necessidade da compatibilização com a ordem econômica do país infelizmente a doutora Alessandra teve que sair mais cedo mas o recado que eu queria dar a ela quando ele deu aquele exemplo de que foi no instante de vendas e sem saber foi surpreendida porque tinha que pagar parte ao comprador incorporador e parte ao apartar da comissão ao corretor a solução não é alterar na verdade a súmula do STJ não a súmula do STJ vem para o incorporador honesto a súmula diz para que isso aconteça você incorporador tem que dar essa informação ao consumidor desde a época do lançamento em todo equipamento publicitário então a solução para esse problema está na mão do consumidor eu não compro se for feito separado ah então não vendo tudo bem eu vou no vizinho e compro com aquele que desde o início informou que ia ser apartada ou vou no outro e compro com aquele que não fez a comissão apartada o poder está na mão de vocês consumidores nós consumidores portanto eu pego na realidade uma frase do ex-ministro dessa casa também nordestino que dizia o seguinte a imprevisibilidade das decisões judiciais ao atingir níveis críticos pode desequilibrar a economia de um país a reversão desse quadro é tarefa exclusiva dos advogados dos juízes promotores de justiça e demais profissionais do direito estimulados a se preocuparem com as repercussões das decisões judiciais na criação de um ambiente institucional que atraiam os investimentos produtivos de longo prazo é o primeiro desafio a enfrentar se quisermos que no Brasil a justiça não desequilibre a economia e eu acho que é isso que nós estamos fazendo aqui está aí o exemplo vivo em que um deles é o consumidor o outro é o fornecedor é o incorporador e a outra é a justiça se nós deixarmos de ter o cabo de guerra onde de um lado está o incorporador e do outro o construtor e nos dermos as mãos e a justiça fazer o que é o mais importante mediar e considerar nós chegaremos a esse Brasil justo muito obrigado bom encerrados os painéis eu acho que vou prescindir de fazer a síntese porque o horário está bastante avançado e os ministros presentes tem que se seguir para a sessão agradeço a todos e dou por encerrado esse abraço muito obrigado 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 iremos fazer agora o painel de encerramento o evento ainda não terminou justiça o excelentíssimo senhor desembargador do tribunal de justiça do estado do rio de janeiro werson rego e o presidente da câmara brasileira da indústria da construção doutor jose carlos martins com a palavra o excelentíssimo senhor ministro Luiz Felipe Salomão muito obrigado um cordial boa tarde para todos que ainda resistiram e permaneceram aqui eu quero agradecer a todos e dar sequência a esse nosso muito produtivo seminário hoje foi uma manhã bastante rica de debates e antes das palavras finais eu vou ouvir muito rapidamente muito sucintamente claro todos nós temos simancol percebemos que já o adiantado da hora não permite uma extensão dessas conclusões hoje vamos ficar limitados aqui a brevíssimas considerações mas importantes para o fechamento do nosso encontro então eu quero agradecer a todos que permaneceram até agora também teremos sessões os ministros tem sessões agora às 14 horas então eu já vou na sequência agradecendo a todos que permaneceram como eu disse alguns colegas o ministro Saldanha o ministro Humberto Martins nosso vice-presidente Paulo Moura todos que permaneceram em nome deles eu cumprimento aos colegas que abrilhantaram esse evento o Erson muito bom dia a todos boa tarde já complementando o que disse o ministro Luiz Felipe Salomão eu aproveito a oportunidade para saudar a todos os ministros que participaram dessa rodada de debates saúdos a todos na pessoa do nosso querido estimado amigo e coordenador acadêmico desse evento ministro Luiz Felipe Salomão e a todos os organizadores na pessoa do José Carlos Martins presidente da SEBIC aos presentes eu faço homenagem na pessoa do meu pai que veio do Rio de Janeiro nos prestigiar a todos nós eu acho que o mais importante aqui como colocou bem o ministro Luiz Felipe Salomão o nosso objetivo desde o início é fomentar o debate fomentar a discussão não existem soluções mágicas fórmulas mágicas para resolver problemas complexos e o melhor caminho para se resolver a complexidade instalada tanto na sociedade na economia conciliando isso com os direitos fundamentais do consumidor passa necessariamente por um amplo e transparente diálogo o que a gente faz aqui com o apoio irrestrito do Superior Tribunal de Justiça é convocar a sociedade civil para esses debates na casa da cidadania então muito mais importante querido amigo Salomão do que nós encontrarmos hoje conclusões e darmos um ponto final ao evento de hoje é dizermos o seguinte lançamos aqui ou estamos continuando aqui a colher os frutos das sementes que foram lançadas lá atrás e encerrar o dia de hoje não com ponto final senão com reticências essa discussão ela tem que prosseguir o debate deve existir as palestras foram muito ricas muito técnicas cheio de substância e conteúdo que nos fazem nos remetem a profundas reflexões o que se quer não se quer a proteção exagerada do consumidor nem se quer a defesa intransigente do mercado é preciso que se entenda que são agentes econômicos e como agentes econômicos dentro de uma relação jurídica também econômica suas legítimas expectativas precisam ser satisfeitas então os dois lados tem direitos deveres e responsabilidades enxergar o outro é a missão principal de cada um de nós e eu acho que foi isso que a gente permitiu aqui que os lados se conhecessem que a jurisprudência do STJ fosse apresentada e que o Tribunal da Cidadania nesse seu papel de uniformizar os entendimentos possa levar isso em consideração para estabelecer aquilo que é de fato a real intenção do código de proteção e defesa do consumidor na forma do artigo 4º inciso 3º que é o estabelecimento do equilíbrio e da harmonia nessa relação sempre com base em boa fé e transparência eu agradeço muito a gentileza que me fizeram o ministro Luiz Felipe Salomão o Tiago Salles do Instituto Justiça e Cidadania que me permitiram participar de mais um momento relevante na história das discussões do mercado imobiliário brasileiro muito obrigado Obrigado desembargador Werson agora o doutor José Carlos Martins Alô Alô Bom eu quero antes de mais nada primeiro dizer que eu estou muitíssimo feliz hoje de poder estar em um momento histórico concordo com o senhor desembargador Werson porque realmente é histórico esse grau de diálogo que nós tivemos nessa sala hoje eu acho que essa abertura esse abrir o coração falar um para os outros da forma como que cada um entende a sua parte é assim que a gente pode construir um Brasil melhor para todos eu acho que para parabenizar o ministro Salomão pela condução desse grande evento que tivemos hoje aqui quero parabenizar também o desembargador Werson que nós ele começou a me ensinar sabe ministro lá de trás como é que são essas coisas eu me lembro tivemos muitos debates aí ao longo do tempo o desembargador tem sido um grande mestre nesse nosso encaminhamento o Tiago né o Tiago cadê o Tiago que está por aí parabéns Tiago pela organização do evento tudo isso e principalmente o meu amigo e muita honra de tê-lo como nosso presidente do conselho jurídico nosso meu chará José Carlos Gama Gama parabéns foi brilhante a tua apresentação acho que você trouxe para cá exatamente aquilo que a gente pensa mas para terminar eu queria fazer algumas observações que eu acho de extrema relevância sobre isso a todos os ministros aqui presentes também muito obrigado pela assistência de vocês destinarem um tempo para escutarem um pouco dessas nossas agruras mas sabe doutora Amanda em 2003 o Brasil financiou 2.3 bilhões de reais em crédito imobiliário a taxa de juros era mais ou menos 18% o prazo de financiamento era 7, 8 anos em 2014 nós chegamos o 2 e 3 subiu para 120 bilhões de financiamento a uma taxa de juros de 8% o senhor sabe o que basicamente motivou isso? depósito incontroverso no momento que se tirou a esperteza que havia naquela época do depósito incontroverso que não era nada mais do que eu questionar o milímetro da minha conta um 0,15 do meu juro e não depositava 100% do meu principal eu dei a chance para o esperto não depositar nada e não pagar nada e aí o que houve banco parou de financiar e as pessoas que gostariam de ter financiamento ficaram sem condição de financiamento e aí eu estou lhe dizendo nascemos de 2,3 bi para 120 bi então sim para nós é muito importante a defesa do coletivo em detrimento do individual e isto já foi feito o que nós temos hoje aqui engraçado que quando a gente analisa não legalmente mas na prática do pragmatismo do engenheiro aqui o negócio consórcio é muito similar hoje ao negócio mercado imobiliário por que ministro que é assim o consórcio como funciona ele tem um grupo de pessoas dentro daquele grupo e existe uma administradora daquele consórcio que administra vários consórcios teve um tempo que as pessoas paravam de pagar o consórcio e lá pegava o seu recurso tirava de lá e aquele que estava pagando corretamente ficava sem receber o bem e aquilo deu um crash deu um estouro total nos grupos de consórcios e eles adotaram a regra o coletivo prevalece em cima do individual ok então hoje se você quiser pegar de volta o dinheiro não tem problema termina o consórcio todo mundo recebe o seu bem ao final você retira o que é teu e é totalmente justo e correto o que acontece hoje com o mercado imobiliário por exigências de financiamento cada empreendimento é uma SPE é um CNPJ próprio é uma sociedade de propósito específico com patrimônio da afetação na verdade as incorporadoras passaram a ser grandes administradoras de SPS o mesmo modelo do consórcio então eu quero colocar isso porque assim vemos que está no momento de nós criarmos um novo depósito em controvérsio ministro eu acho que era isso que eu queria dizer e mais uma vez dizer da alegria de estar aqui com vocês hoje vamos dizer assim do orgulho de poder participar de um grupo tão brilhante de tão boas falas de tão boas renomadas pessoas que fizeram expondo aqui os seus pontos de vista muito obrigado ministro mais uma vez obrigado doutor Zé Carlos o Superior Tribunal de Justiça ele além da função precípua dele que é constitucional que é julgar as questões que lhe são de competência atribuídas pela Constituição e tem o nome de Tribunal da Cidadania justamente porque especialmente no campo do direito privado funciona como efetivamente o último intérprete do direito federal como diz o ministro Antônio Carlos Ferreira com felicidade é o verdadeiro órgão regulador do mercado privado em todas essas atividades hoje que são pujantes da economia que fazem com que o nosso país esteja ali entre as dez maiores economias do mundo então o STJ tem uma missão relevantíssima de estabelecer as regras para o funcionamento equilibrado do mercado privado na área de seguro na área de contratos na área de responsabilidade civil na área de família na área de sucessões a gama é tão extensa que eu às vezes a gente está num assunto depois passa para o outro é um cipuau de leis porque o nosso país a legislação forte é a legislação federal nós não temos uma tradição nem competência constitucional para uma atuação muito acentuada dos estados então a missão do STJ quando interpreta em definitivo poucas matérias tem natureza constitucional no âmbito do direito privado então quando interpreta em definitivo ela realmente a missão do STJ tem que ser a de fornecer segurança jurídica equilíbrio nos contratos para justamente permitir o funcionamento adequado do mercado esse ente chamado mercado mas para além e para exercitar bem essa função nós desenvolvemos alguns eventos alguns seminários eu acho que estão começando a frutificar esses seminários e às vezes no começo fomos mal compreendidos num formato como o de hoje em que fizemos uma manhã claro às vezes até entrando pelo almoço afora mas onde nós tiramos uma manhã cada um de nós e tinham quase todos os ministros da sessão de direito privado estavam aqui o vice-presidente que acompanhou até agora alguns colegas que coordenaram o Saldanha o Paulo a sua Severina a Isabel que estavam aqui até agora a presidente que abriu o seminário todos na verdade tiram um pedaço do dia vem aqui a professora Amanda presidente do Brasil com usou um termo bastante interessante porque tiram a linha da praticidade de decidir o caso concreto e vamos todos parar um pouco para refletir para pensar cada um dos expositores poucas vezes vi painéis tão produtivos com tanta densidade com tanta operosidade com tanto conhecimento da causa profissionais com 30 40 anos que atuam nesse mercado fornecendo para a gente nas mais variadas gamas e matizes os problemas as possíveis soluções as reflexões os pontos de inflexão então foi assim o que o tribunal tem feito é uma tarefa que eu diria secundária de de indutor dos debates mas uma tarefa também relevante porque ela é fundamental para a nossa atividade principal que é de julgar bem as causas e aqui participam os servidores dos gabinetes se não estão aqui estão assistindo lá pela internet nós juízes que temos a responsabilidade os profissionais advogados os representantes do ministério público enfim nós todos paramos um pouco para fazer um tanque de ideias para meditarmos um pouco e isso seguramente só pode resultar no aperfeiçoamento da nossa jurisprudência da nossa elaboração daquela missão maior do STJ no caso de incorporação e construção diante da diante da magnitude do empreendimento que é desenvolvido do sonho que ele mexe para todos nós é extremamente relevante um evento como esse por isso esses eu tinha separado aqui alguns casos para tratar claro que não há não há tempo para isso eu só destaquei um por exemplo que nós fizemos agora uma experiência nova presidente que foi num caso de seguro habitacional que é uma das maiores recorrências nos gabinetes de direito privado hoje nós fizemos num caso do meu gabinete uma experiência pioneira de designarmos mediadores para tentar encontrar uma solução para aqueles casos lá de Pernambuco então nós de seguro habitacional envolvendo a caixa envolvendo uma outra seguradora onde estamos tentando ali com dois mediadores experientes não só solucionar aquele caso mas todos os outros que envolvem aquele seguro habitacional então estamos fazendo essa experiência pioneira temos alguns casos para decidir na segunda sessão de altíssimo alcance e relevância como por exemplo se é devida a taxa de intermediação para os casos Minha Casa Minha Vida decidimos pelo precedente do ministro Sanseverino a questão dos contratos em geral mas agora o que estamos ali para decidir é o Minha Casa Minha Vida enfim claro que um debate como esse auxilia na formação do melhor entendimento auxilia apoia faz pensar faz refletir e eu espero que esse seja o segundo de uma série de tantos outros e que o STJ continue cumprindo esse papel de indutor do debate tem as audiências públicas oficiais tem sim a participação dos amigos Cury nos julgamentos mas esse aqui é um momento científico como foi dito aqui é um momento onde paramos e uma numa manhã refletimos sobre o melhor destino para o tribunal esse evento não seria possível sem a organização que com tanto cuidado Tiago e Érica proporcionaram e em nome deles em nome deles eu quero cumprimentar todo o pessoal do apoio da revista e todos os apoiadores que permitiram esse evento assim também o Cláudio eu quero cumprimentar em nome dele a todos os apoiadores desde a primeira hora desses debates ao a doutora Amanda pelo ângulo do consumidor também a disposição para o diálogo a disposição da conversa transparente em nome dos dois eu quero cumprimentar a todos os participantes dessas jornadas também esse evento não seria possível sem o apoio que tivemos do pessoal do cerimonial do STJ apoio inestimável tanto para o registro das inscrições como para o encaminhamento hoje a todos vocês que deram essa contribuição sem ela nós não conseguiríamos fazer esse evento ao pessoal dos gabinetes também do meu gabinete em nome deles eu cumprimento a de todos que deram apoio para que os nossos colegas ministros pudessem fazer as pesquisas e proporcionarem essas palestras que tivemos hoje aqui e eu cumprimento a todos na pessoa dos servidores do meu gabinete que alguns até teimosamente continuam aqui até agora bem e por fim a todos os painelistas aos colegas juízes do STJ e aos juristas e aos engenheiros e aos profissionais que puderam emprestar o seu brilho para que esse evento já marcado de êxito pudesse agora ter o reconhecimento que está tendo eu vou combinar com o Tiago tamanha foi a qualidade das exposições para a gente tentar pedir os textos escritos e produzir um anal uns anais desse encontro eu acho que é importante que a gente documente isso vamos tentar resgatar Tiago até do primeiro para a gente ter uma sequência acho que já está um pouco mais perdido no tempo de lá de trás mas se começarmos agora seria importante eu acho que a gente consegue documentar e fazer uns anais desse encontro pois com essas palavras então agradecendo a todos que permaneceram até agora e que participaram desse encontro muito obrigado fica encerrado até o próximo ministro acho que é bom até pegar a dita primeiro eu acho que é bom eu acho que é bom eu acho que é bom Obrigado. Obrigado. Obrigado.